Eu transformei o Minecraft nas piores bizarrices possíveis Foi desde pop playtime até recriações do Minecraft com a vida real Eu vou transformar coisas do Minecraft em itens que vocês pediram nos comentários Atrás dessas janelas tem todos os itens que eu vou mostrar e o primeiro é um quadro Eu vou fechar a janelinha pra vocês não verem os primeiros itens E a Ivonete pediu pra eu transformar um quadro em uma placa do YouTube O primeiro passo é escolher um quadro, então eu vou colocar vários deles aqui ó E a gente vai definindo qual seria o melhor pra fazer a placa do YouTube Esses são os quadros do Minecraft e eu acho que o melhor de todos pra fazer a placa do YouTube É esse aqui porque ele é quadradão, não tem problema de ser muito comprido pra cima Nem ser muito comprido pros lados, tá na mão Primeiro passo é aumentar o tamanho dele, eu vou multiplicar aqui por 8 Eu acho que foi por 8, olha que lindo E eu tenho um teste pra fazer, se eu diminuir ele assim Ah, infelizmente ele não fica transparente atrás Bom, vamos pesquisar aqui placa do YouTube A gente tem várias placas e... Eu escolhi essa aqui do Angry Fresh Eu vou copiar a imagem e colar aqui em cima Obviamente eu vou esconder o nome do Angry Fresh Porque a placa é minha, né? Vou escrever geleia, moleque Não é falso porque eu tenho uma dessa também, então tá tranquilo Agora eu só tenho que aumentar aqui e fazer caber, ó Ela vai ficar um pouco esticada Agora é só esperar carregar a nossa obra de arte E olha só isso aqui, velho Mano, eu meti a placa do YouTube dentro do Minecraft E essa foi só a primeira das muitas mudanças que eu vou fazer ao longo do vídeo A Manu Chan deu uma ideia incrível Ela pediu pra eu alterar a picareta de netherite pra um celular Nokia Mas não é qualquer Nokia e sim esse tijolão aqui Vamos copiar essa imagem e tentar fazer brincadeirinhas com ela Se liga Eu tô pensando em manter o cabo da picareta Eu vou apagar essa parte aqui de cima porque eu não preciso dela Isso aqui vai virar Nokia, mano Que quebra até Bedrock Agora eu tenho que transformar isso aqui em Nokia, né? Como é que eu vou fazer? Será que eu boto só um Nokiazão assim? Não, né? Vai ficar paia Tem que ter um Nokia aqui Outro Nokia aqui E outro Nokia aqui, pô O Nokia do meio pode ser um pouco maior ainda pra dar uma resistência, né? Não que precise, já que o Nokia é simplesmente o celular mais forte do mundo Eu deixei o cabo um pouco mais fino pra ficar um negócio mais robusto a parte do Nokia Ok, estamos no Minecraft Eu vou entrar no modo criativo, ferramentas E tá aqui, mano A picareta de Nokia Ela é boa? Ela é muito boa Agora eu vou fazer algo que todo minecrafter já pensou uma vez A picareta de Nokia quebra Bedrock Mano, eu consigo destruir Bedrock utilizando a picareta de Nokia Isso não é incrível? Então eu vou guardar essa picareta aqui e vou pro próximo item Essa aqui foi sugestão do Nick Diz Pediu pra gente transformar uma cama na cama do Ben 10 Certo, eu pesquisei Ben 10 aqui e apareceu o Tom Holland Mas isso não vem ao caso Vamos pegar essa imagem aqui e colar em cima da nossa cama Isso aqui vai ficar simplesmente magnífico Eu só preciso entender como que funciona a cama Aqui é a parte de cima dela Então eu preciso dividir a imagem Espero que esteja certo A minha cama do Ben 10 Eu também vou pegar Travesseiro Tá na mão, vou copiar Caramba, ele tem uma resolução muito alta Calma, Ben 10 Eu já tenho seu travesseiro Tá ficando de noite? Eu vou entrar na casa do Villager aqui? Como assim você tá dormindo na cama do Ben 10, Villager? Você voltou a ser criança? Você é bobão? Sai Sai que é minha vez de dormir na cama do Ben 10 Olha só isso aqui, mano A gente tem uma cama do Ben 10 dentro do Minecraft Muito obrigado pela ideia E óbvio que eu vou deixar a noite passar aqui na cama do Ben 10 A nossa próxima sugestão é o sol Sim, aquela belezura lá Eu não vou falar nada Isso foi ideia do Todd Place, ok? Nada surgiu de mim Tudo que eu fizer aqui é ideia de vocês Ah não, velho Eu... Eu tô com medo de olhar pra cima, velho Calma, vou pegar até uma luneta Ah não Ah não Ah não Senhoras e sen... Meu amigo Esse é nada mais, nada menos do que o sol do Faustão Tem grande chance de você não conhecer o Faustão Porque você fica assistindo o vídeo no YouTube Tá tudo bem Mas é muito engraçado Independente se você conhece ele ou não Esse tá sendo um dos vídeos mais divertidos de fazer aqui do canal, velho Isso porque as ideias de vocês são incríveis Isso parece ideia do Ask Nerds Não me pergunto por quê Mas ele me pediu pra eu transformar em uma granada Eu vou procurar alguma coisa interessante aqui Essa bomba parece ser legal Eu preciso tomar muito cuidado Porque da última vez que eu mexi com poções O meu jogo travou muito Cara, isso vai ficar perfeito Que loucura, velho Ó, a gente tem aqui uma poção Só vou dar uma esticadinha Eu tô chegando mais perto E eu já tô vendo a brincadeira Olha a poção arremessável de dano, velho É uma bomba Só que ela tá brilhando Eu não gostei disso Se eu vier aqui na aba de poções A gente vê que tem várias poções Todas as poções viraram bombas Porém a de dano faz o papel de uma bomba Que aí me dá dano, né? Tá, uma bomba não só dá dano Ela explode também Mas enfim Olha pra isso Me diz Se esse cara não é um gênio Mercenários 2.0 Transforma o guest num dirigível kkk Pra quem não sabe Isso aqui é um dirigível É um mega balão Feito pra transportar pessoas antigamente Só que Todo esse tamanho dele Só servia pra carregar as pessoas aqui, mano Nesse espacinho Eu vou abrir o blockbench Procurar por guest E agora A brincadeira vai ficar séria Porque a gente veio Pras origens Foi aqui que tudo começou Essa série de vídeos Eu vou apagar tudo isso aqui, ó Porque eu não quero nada disso Só quero essa parte Eu vou fazer realmente Do tamanho de um dirigível, tá? O guest já é grande Isso aqui é muito maior que um guest Tá, eu já tenho o meu dirigível Agora eu só preciso pintá-lo Então Vou fazer ele todo branco aqui, ó Igual os dirigíveis Que Eu vi, pelo menos Que existem Não sei se tem dirigível colorido Olha lá Esse tá ficando bonito Eu consegui Eu acho, pelo menos Aqui na minha mão tem o ovo gerado de guest E assim que eu colocá-lo no chão Calma Ele é bem grande Ele é muito grande Caraca, mano Olha isso É literalmente o dirigível do Geleia Que da hora, velho Mano Se eu pressionar o F3B A gente pode ver o tamanho do mob E o mob original O guest Era desse tamanho Eu fiz o mob muito grande Ó, eu spawnei um guest que não se mexe Só pela curiosidade de saber Quantos blocos de altura ele tem Vamos ver Ele começa bem aqui E tem um, dois 23 blocos de altura Ele é maior que o gigante? Vamos ver Giant Mano, ele é maior do que o gigante Que bizarro Na verdade eu spawnei o gigante aqui embaixo Vou colocar ele aqui Vamos ver É, ele é maior que o gigante Ou seja Eu acabei de criar o maior monstro do Minecraft Mas vamos voltar pra nossa listinha de ideias aqui O guest já foi E tem a espada Essa foi a sugestão do Samuka De transformar uma espada Em um chinelo de mãe Eu vou arrastar a espada aqui Fazer as configuraçõezinhas básicas Aumentar o tamanho dela Tá na mão Agora é só escolher o chinelo, velho Eu quero um chinelo Um chinelo padrão, mano De mãe Eu quero só um chinelo Não quero dois Deixa eu pesquisar aqui Chinelo Havaianas Aí, ó, mano Eu tenho um desse aqui Eu vou copiar a imagem Vou lá no Photoshop E me desejo em sorte Porque esse chinelo aqui dá dano Olha que coisa mais linda Agora é só fazer isso aqui, ó Como a Havaianas não tá me patrocinando Eu vou esconder a marca deles, mano Tô nem aí, ó Havaianas, me patrocina aí Que eu deixo tua marca aqui no vídeo, mano Tá bloqueado agora a Havaianas A nossa textura já tá carregando E a gente tem O chinelo, mano Olha o que que tem na minha mão Chinelão aqui Esse é brabo, velho Vamos ver se ele dá dano Ó, vamos chegar aqui no village Meu amigo chinelão Qual foi, ô Lhama? Vou te dar uma chinelada, velho Sai fora Pronto, mano Eliminamos todo mundo E essa foi a última invenção do vídeo Eu vou transformar mobs do Minecraft em youtubers de novo Eu já fiz o Bob Esponja O Lopper's Peixe O Esqueleto Atos O Problems Eu transformei num fantasminha E até fiz o Geleia de Wither, mano O primeiro youtuber que eu quero fazer é o Joji das Músicas Que o nick dele no Minecraft é esse O Joji Nato E o mob que ele vai virar Eu não sei ainda Mas eu tive uma ideia Aqui tem pelo menos 60 mobs Então eu vou dizer Alexa, diga um número entre 1 e 60 40 40 Ela escolheu o Guardian Que é esse mob aqui que tá sem textura E eu acho que eu tô ferrado pra transformar o Joji nele Primeiro eu vou pintar tudo aqui pra parecer tipo a cor da skin dele por baixo, né? Dessa forma Agora eu preciso definir onde começa o rosto Ele tem a roupinha do Baby Joji Que é essa camisetinha amarela aqui Então eu tenho que fazer mais ou menos assim, ó Perfeito E pelo que eu tô vendo É tudo listrado, ó Meu Deus, ele vai misturar um monte de coisa ali Mas não dá nada, ó É uma tarefa muito trabalhosa fazer isso Mas eu já fiz uma vez e vocês gostaram Então eu tô disposto a fazer novamente Eu já fiz aqui grande parte da skin do Joji Fiz a roupinha, a bermudinha Ou shorts, né? Já que ele trabalha com isso E agora eu preciso fazer o zolinho, mano Fazer aqui o zolinho Ele tem o zolinho bem grande Porque ele é um Baby Joji, né? Aqui, ó Ah! Que da hora! Mano Será que tem que ser maior ainda o olho? Pode ser, né? E aí eu pego aqui, ó Uma corzinha mais rosinha aqui, ó Um vermelhinho mais claro E puxa aqui que nem o negocinho que ele tem, ó E pronto Temos a skin do Baby E agora aqui no Minecraft É só spawnar o Joji E ele vai sair nadando, mano Que louco Tá! Tem um monumento do oceano aqui do lado Vamos chegar aqui pra ver o tanto de Joji que tem Mano Olha que bizarrice, véi Será que eu consigo derrotar um Joji com uma espada de ferro? Vamos ver Venha, Joji Venha, Joji Eu vou lutar contra o Joji Ah! Ô, louco Joji, não! Ah, eu tô com força infinita Por isso que eu derrotei o Joji Venha, Joji Não! Agora eu vou fazer um negócio totalmente diferente Eu vou escolher primeiro o mob e depois o youtuber Então eu vou dar TP pra um lugar totalmente aleatório Teleportei E o primeiro mob que eu ver Eu vou transformar Vamos lá Cadê? Não tem mob aqui Beleza, saí no bioma que não tem bicho Tá, eu tô vendo uma vila aqui na frente E eu já sei o que eu vou encontrar aqui É O primeiro mob que eu vi foi o villager E eu vou tentar fazer ninguém mais, ninguém menos que ele O maior youtuber do mundo Que tem mais de 20 canais Com milhões de inscritos MrBeast Isso vai dar bastante trabalho Aqui tem o villager fazendeiro, aparentemente Acho que a roupinha dele é mais ou menos dessa cor aqui, ó Só que ela tem uns detalhezinhos, né? Mas eu vou fazer assim o MrBeastzinho Pintar ele todo aqui Eu só tô fazendo isso porque eu sou muito fã dele, véi Porque tá maluco A skin dele é muito complicada Agora eu posso fazer as perninhas aqui da skin Da calça dele, né? Mais ou menos esse marronzinho aqui, ó Perfeito, mano Obviamente tem que ter aquele sapatinho do MrBeast Fazer uns detalhezinhos assim na calça, ó Aí, mano Vambora Ó, já fiz um progresso aqui, mano Agora vai dar um trabalhinho pra pintar essa cabeça gigante aqui Mas eu tenho plano Eu consigo remover isso aqui, né? Consigo Dá pra remover essa parte aqui também Deixar só a parte importante da cara Eu já fiz o rosto dele, mas eu não vou mostrar pra vocês ainda Porque agora eu vou tentar fazer aquela parte do lobo Daquela besta mesmo Que fica na frente do personagem dele aqui Aqui Aí pega o rosinha E puxa aqui Uh Agora só dá um grauzinho aqui nas cores, ó Dá umas cores mais claras e tal E acho que é isso E olha A textura do MrBeast ficou muito irada Porém tem um probleminha Eu só consegui mostrar ela pra vocês aqui pelo programa Isso porque eu não consegui transferir ela pro Minecraft Mas tá aqui, ó Vocês querem que eu faça ele andar? Eu faço ele andar, ó Quer ver? Ó, ó Tá andando, ó Ah! Eu tive uma ideia Editor, pega aí essa imagem E coloca o Minecraft no fundo dele Pronto, tá dentro do Minecraft, mano Tá vendo? Mas... É Dessa vez eu não consegui Agora eu vou sortear uma letra aleatória do alfabeto Letra C Virei no chat do Minecraft Vou digitar barra localizar E letra C Não tem estrutura com a letra C Sortear de novo, então Letra E Letra E tem End City Tá End City me lembrou aqui da dimensão dos Endermans Que é o The End Então por que não utilizar ela pra fazer o próximo YouTuber? E pro YouTuber eu também vou sortear uma letra Letra N me lembra de um amigo meu, noobzinho Caraca, o noobzinho vai ficar muito engraçado Então deixa eu pegar o Enderman E eu preciso transformar este cara no noobzinho A cor da skin do personagem dele é bem clarinha assim, ó E eu posso começar fazendo aqui a boca dele Que é meio assim Ih, esqueci de pintar aqui Pronto E os olhos também, né? A graça do olho dele é ser assim, ó Ele tem uma linguinha aqui e um dentinho aqui Essa é a cara do noobzinho Nossa, o olho pro lado errado engana, né? Fica estranho, assim é bem melhor Agora eu preciso puxar um cabelote aqui pro noobzinho Parece um capacete, velho Mas não dá nada Eu vou arrumar isso aqui Mostrei bastante cor pra dar aquele degradê boladão, sabe? Na navalha Agora eu tenho que pintar aqui a camiseta dele Que é mais ou menos assim Vou esconder os braços E pintar aqui também, ó O meu medo vai ser quando ele abrir aquele bocão Fazer o... Vai ser estranho A perna dele, ele tem tipo uma bermudinha assim, ó Cinza Na verdade tem um degradê que vai diminuindo Nossa, eu acabei de descobrir que ele repete aqui A perna no braço Isso é um problemão Caraca, velho Porque ele repete e eu não posso fazer o bermudinha E agora? Eu vou ter que fazer a bermudinha aqui Mas ele vai ficar muito estranho Se eu quiser fazer os sapatos também vai repetir Nossa, velho Acho que o noobzinho vai ter que usar uma... Uma regata aqui dessa vez, mano Pra poder fazer o short dele Se não tá maluco, velho Ó É Tá Parece que pintou a unha aqui, mas não tem problema Ok Então agora nós temos aqui no Minecraft O noobzinho Enderman Só que ele ficou meio bugado, velho Porque eu não consegui Eu não faço ideia de como tira esse olho do Enderman aqui Então ficou misturado o olho dele com o olho do Enderman, velho Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um comando aqui, ó Barra 7 bloc End Underline Portal Pra poder entrar no The End E vamos conhecer o The End dos noobzinhos? Meu Deus do céu Que loucura, velho Sensacional isso aqui, mano Vários noobzinhos Agora eu vou fazer um youtuber que eu quero que vocês adivinhem Enquanto eu faço Pronto, já adivinharam, né? Eu vou fazer ele aqui pra ver como que fica, mano Acho que vai ficar bem interessante É uma das que mais fáceis É tipo fazer a minha ou a do Problems, mano Que é só uma cor ou duas cores E é isso, ó A gente pega aqui agora a cor preta Faz aqui o detalhezinho aqui Papum Faz o rostinho E aí tem que pintar de branco ali dentro, mano, ó Não é muito difícil fazer o Dream não, tá? Eu tô bagunçando tudo aqui Nossa, velho Pronto E agora com os blocos de ferro Eu posso vir aqui e criar o nosso golem de ferro Do Dream, mano Que loucura isso aqui, velho Eu vou recriar todos os monstros Rainbow Friends Dentro do Minecraft Mas pra liberar cada monstro Eu preciso primeiro sobreviver às noites deles Dentro do jogo Começando por essa primeira noite Quando tinham vários alunos Fazendo uma viagem pro parque de diversão da escola Quando de repente um monstro mudou a placa Do mundo estranho pra outro lugar O nosso ônibus escolar Confundiu o caminho E foi pro caminho perigoso do monstro A gente sofreu um acidente Enquanto todo mundo tava desmaiado Um monstro misterioso puxou minha perna E todo mundo acordou dentro de um laboratório secreto Um lugar totalmente estranho Sendo como objetivo Coletar 24 caixas diferentes em uma noite E a gente tem que organizar todas elas no teatro Só que enquanto isso O azul babão tá tentando nos pegar Bem-vindo Eu preciso da sua ajuda Os meus blocos caíram Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta E aqui estamos No universo do Rainbow Friends A gente precisa coletar todas essas caixas E devolvê-las lá naquela mesa do início Eu já tenho uma caixa na minha mão Ai, eu caí num buraco E caso o azul babão apareça em qualquer momento Eu posso me esconder dentro dessa caixa customizada Que ele não vai me ver Ah, eu assopo a mão Meu Deus Meu Deus do céu Socorro Não, 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 não Não quero morrer agora, véi Vou me esconder Tô tranquilo, mano O azul babão não me viu mais A Samile foi encontrada Ela foi pega pelo azul babão Perfeito Eu já tô com quatro blocos do inventário Eu preciso devolvê-los lá naquela mesa do início Só não sei cadê a mesa, né? Nossa, ele tá ali na mesa, véi Calma Eu vou me esconder Eu vou me esconder Que bicho burro Ah, tonto É só me esconder, véi Que idiota Não sabe que eu tô aqui Ah, ele vai pegar o maluco ali Não, não, não É só me esconder É só me esconder Perfeito Não Eu morri na primeira noite Mas beleza Como eu morri Eu vi bem certinho a cara dele E vai ser mais tranquilo criar no Minecraft O mob que eu vou transformar no azul babão Vai ser o Husky Eu vou clicar aqui E pronto Temos o Huskyzão bolado Agora eu preciso trabalhar um pouquinho Na cor do azul babão Eu já fiz mais coisas Além de deixar azul Também fiz a coroinha Agora eu vou meter o zoião, fi Ó, coloquei um olho Coloquei dois olhos Ele tem uma bocona sorridente Desse jeito Muito estranho E o zoião, mano Esbugalhado E o olho esquerdo dele é meio assim Eu já tô dentro do Minecraft Com o ovo gerador de azul babão É, tá Parece o ovo de zumbi Mas vocês vão entender Eu tô num lugar já meio escuro E tá aqui, mano O azul babão preparado pra atacar o geleão Será que ele me ataca mesmo? Ah! Pelo menos aqui ele não me mata Só com hit E você sabe, né Esse foi só o primeiro monstro que eu criei Que é o da primeira noite Lá do Rainbow Friends Eu ainda vou criar os monstros A segunda, terceira, quarta e quinta noite A gente chegou na segunda noite E nela não tem só um Mas dois monstros pra atrapalhar O azul babão e o verdão molenga E o nosso objetivo é coletar Quinze pacotes de comida pelo mapa Enquanto foge desses dois monstros Já foram eliminadas quatro pessoas Somente na primeira noite Quanto menos gente, mais difícil fica Agora a gente tem que coletar Esses pacotes de comida E levá-los de volta Lá pra sala principal E o Guilherme Santos Já foi encontrado Ai, meu Deus Meu Deus, eu tô com muito pacote de comida Ai, que susto! Eu vi essa cachoeira Eu pensei que era o verdão molenga Nossa, ele tá ali, mano Preparado pra me atacar Mas eu não vou descer nessa direção Eu vou pra cá Não sou bobo nem nada Vou entrar aqui no teatro Eita, que sala escura Vamos levar as comidas pra cá Pros... Nossa, só falta quatro pacotinhos de comida agora Mais um aqui Espero que eu não morra nessa segunda noite, né? Ah, o azul babão! Ah, cuidado, cuidado Não, 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 não Abra a porta Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vou me esconder Ele tá vindo Ele vai abrir a porta e vai vir Ih, 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 ih Aqui tem um texto na parede dizendo This is where they were actually made Talvez vocês não tenham entendido Tá dizendo? Aqui é realmente onde eles foram feitos Nossa, eu tô num lugar totalmente diferente Que eu não conhecia O problema é que a caixa tá lá embaixo Eu tenho que descobrir uma forma de chegar lá Opa, o azulão Olha o azulão Pelo menos eu não vi mais o verdão molenga Nossa, olha quem tá aqui Ah, moleque Vai achando que vai me pegar, né? Não sou bobo nem nada Pode passar aqui, irmão Ai, meu Deus O quê? Como assim? Faltando uma caixa, véi Eu escolhi o Enderman pra criar o verdão molenga Que eu acho que vai ficar perfeito Agora eu preciso fazer umas alterações na forma dele Eu coloquei os bracinhos dele um pouquinho mais pra frente Puxei os olhos pro lado Igual os olhos dele E agora eu vou escolher um verde bem verdão aqui E começar a pintar o verdão molenga Pintar aqui nas costas, os bracinhos E presta muita atenção Que agora a gente vai ver o verdão molenga no Minecraft Mano, o que que é isso? Caraca, parece que o olho dele ficou aqui no braço Então, sei lá, ficou parecendo um relógio do Ben 10 Nada a ver, né? Bora sobreviver a mais uma noite aqui no Rainbow Friends Na terceira noite a gente precisa coletar 14 fusíveis Pra consertar a máquina de um cara Também misterioso Só que enquanto a gente faz isso Tem 3 monstros tentando nos pegar Talvez eu tenha usado Robux pra voltar pro jogo E agora, carinha 7, 3, 1, brrr Somos só eu e você Essa noite é a última noite Depois de consertar a minha máquina Eu vou te mostrar o porquê você está aqui Já consegui 2 fusíveis 3 fusíveis E a gente tem que encontrar 14 Mas não é só encontrar Tem que levar lá naquele lugar Ai, meu Deus O verdão molenga tá ali, véi Eita Nesse momento, algo muito ruim aconteceu Meu único amigo foi encontrado Ou seja, só tem eu pra coletar todos os fusíveis da partida E sobreviver aos 3 monstros Eu tô muito ferrado Alguém esqueceu de alimentar o laranja Calma O que seria isso? É a cauda do laranja, mano Eu não posso encostar nela Tá, eu já encontrei vários fusíveis Ai, meu Deus Eu quero sobreviver a pelo menos a última noite Ah! Oh! Corre! Que susto que eu levei, mano Vou ter que me esconder Ai, o verdão tá ali Ele não pode me ver Ele não pode me ver Perfeito, ele não me viu Mano, por incrível que pareça Dá muito medo esse jogo Eu tô com medo de Roblox, véi Eita, aqui parece Minecraft Olha que legal Eu tô com muito medo Porque... Opa, o que foi isso? Ai, o laranja tá passando aqui, véi Acho que ele deve estar vindo pra cá Ai, ele tá em cima de mim Não, não Acho que eu não posso tocar ali Ah! Não! 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 Cara, antes de criar a raposinha laranjão Eu vou renascer Só pra ver o que acontece Se a gente zerar o jogo Ai, eu odeio esse tubinho de água Ah! Meu Deus, tem um bicho na... O que é aquilo? Tem outro bicho A gente vai ter que criar mais um bicho, então Caraca, o raposinho é muito rápido É quase impossível fugir dele Não! 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 Ah! Tá maluco? Me escondi Ele não sabe que eu tô aqui, por favor Ah! Consegui me... Ah! Ai, o que que é isso? Esse é o caminho que ele vai fazer, né? Não, 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 não Ah! Ele não me viu Ah, moleque! Nossa, o zubabão Ah! Que bicho feio, cara Ah, dá pra eu andar com uma caixa Eu não sabia disso Perfeito, encontrei aqui Mais um fusível Ah, e lá vem o coiotinho de novo Eu vou guardar mais um fusível Só falta três Caraca, que lugar novo Eu não conheço esse lugar, véi Ai, ai, ai! Não, de novo, não! Pra fazer o laranja Eu escolhi a raposa Obviamente Que ele parece uma raposinha Não tem como Então eu dei uma mexida na forma dela Coloquei uns dentinhos na boca Pra parecer realmente a raposinha do Rainbow Friends E comecei a pintar Na parte de pintura Eu deixei tudo laranja Dei uma diminuidinha nas costas dele Porque ficou mais parecido ainda Aí, fi Eu virei dentista Se liga Comecei a cuidar aqui dos dentes da raposinha Do jeito que você nunca viu Olhando dentro Pra ver se não tinha cara E faltam os olhos Mas vamos ver lá no Minecraft Caraca, que bicho mais feio, mano Ó, olha o raposinha do Minecraft E do lado O raposinha do Rainbow Friends Muito bizarro isso aqui Pelo menos no Minecraft Ela não me ataca, né? Cara, eu vou renascer Até eu conseguir zerar Eu tô muito curioso Pra saber o que acontece Ai, ele tá vindo Ai, ele vai abrir a porta Correndo, ele vai vir Tá bom, foi embora Ai, ele tá aqui Não, 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 não Sai, Azubabão Meu Deus, só falta um Mas o Azubabão tá atrás de mim agora, véi Corri Perfeito, fugi Nossa, o outro bichinho vai sair correndo agora Ai! Ai! Me esconde, se esconde Me esconde, me esconde, me esconde Não me vê, não me vê, não me vê Ele não me viu Não tá me vendo Agora vai passar o coiatinho aqui Nossa, tá todo mundo aqui, velho Que loucura Ah, coé Eu só vou sair desse jogo Depois de descobrir o que tem no final Nossa, finalmente o jogo tá me mostrando A localização do último fusível Encontrei Azubabão tá vindo Ai, que saco Eu só preciso levar o último fusível Lá pra sala agora Eu não sei cadê a sala Tá aqui Ah não O laranjinho, o azul Ai, o verdinho Que isso? Eu fui sugado Não! Eu fui sugado pelo bueiro Como assim? Eu vou ter que criar o monstro do bueiro agora E depois continuar pra descobrir o que acontece no final de Rainbow Friends O roxinho vai ser engraçado Eu vou pegar esse esqueleto Dar uma mudada aqui na parte do tronco dele Diminuir Os bracinhos do esqueleto Vão ficar mais perto do tronco Cara, ele tá super fininho Olha que bizarro Agora sim, mano Pintei de roxo Tinha ficado rosa Tava estranho Nem tava parecido com o do jogo Metei agora o zoião No Minecraft é sempre muito mais legal, velho O problema é que o arco ficou meio bugado Só que tá aqui o roxão molenga dos bueiros Eu vou realmente colocar ele como se tivesse uma tubulação, ó Agora sim, mano Virou igualzinho do jogo Mas a gente ainda tem noites pra sobreviver E mais bicho pra criar ainda Então vambora Tá bom, peguei o último fusível Agora de vez eu vou conseguir É só ir pro teatro Chegar bem aqui no centro E colocar o último fusível Finalmente O que tá acontecendo? Isso não devia estar acontecendo O quê? A máquina tá bem? Tá muito escuro pra ver E só sobrou o Geleia do YouTube Claro que eu precisei renascer várias e várias vezes Como assim tem uma próxima noite? Parece que você vai ter que ligar a energia de volta Encontra uma maneira de ligar o gerador de backup Quem sabe? Talvez eu até deixe vocês saírem depois Na quarta noite o nosso objetivo é coletar nove baterias Só que não tem só um, dois ou três monstros tentando nos pegar Tem o azul babão, o verdão molenga, a raposinha laranja e o roxão do bueiro E além de tudo a gente tem que desenhar eles Então presta muita atenção Ah, mano Eu ganhei uma lanterna Perfeito, peguei a lanterna Agora sim Ah, tem mais um monstro ali já, véi Peguei uma bateria O que que é isso? É um elefante Eu não acredito que eu vou ter que criar um elefante também Ai, meu Deus, tem um bicho no bueiro Um bicho roxo agora Eu vou passar como uma caixa Ah, ele saiu, ele saiu Eu já encontrei três baterias Tem muitos monstros, véi Olha ali no bueiro O problema é que a qualquer momento pode aparecer o raposinha Ele é super rápido Aqui não tem baterias Nossa, mano, tá tudo mais... Ai, meu Deus Não, não, não De novo, não Eu não vou desistir, véi Eu vou respawnar quantas vezes for necessário Ai, tá vindo o raposinha Perfeito, encontrei mais uma bateria Só falta três Eu tô ouvindo passos do azul babão Ai, encontrei mais uma bateria, véi Eu vou subir essas escadas E eu preciso encontrar as últimas baterias Tem alguém vindo ali Tem que levar as baterias pro teatro, urgente Não, 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 não Se esconde, se esconde Espera a raposinha correr Raposinha vai passar e a gente vai, mano Tá vindo, tá vindo Passou, passou Tudo nosso Só falta uma bateria, mano Eu vou lá largar no teatro esses negócios Porque aí eu já fico faltando só uma Larguei aqui Achei Ai, o bueiro Vamos, eu vou largar esse negócio aqui Perfeito Eu consegui, véi A gente já sobreviveu há quatro noites E ainda não acabou Porque tem mais um monstro pra gente desbloquear E agora? O que acontece? Parece que estamos de volta ao negócio Obrigado por ligar a energia novamente Como recompensa, eu deixo vocês irem Primeiro eu vou te dar uma festa De despedida Certifique-se de todos Resgataram seus ingressos pra festa Só tem eu, cara Todo mundo morreu Depois da festa Vou deixar todos vocês irem Eu prometo Geleinha sobrevivente Eu tô tão feliz que você veio Se prepare pra um delicioso bolo de despedida Assim que cada um pegar um pedaço de bolo Eu vou abrir a saída E vocês podem ir pra casa Se divirtam Ai, a gente vai ter que buscar os pedaços de bolo agora, véi Nossa Os amigos arco-íris Não explodam os balões Tá, não posso acordar o zubabão Perfeito Tenho que encontrar o bolo, mano Cheguei no bolo E agora? Não Não, 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 não Abriu Abriu Foge Corre Não, como é que pula? Ah, tem que derrubar essa plataforma Perfeito Subi na tubulação Ai Corre Corre muito Corre muito Corre muito Ai, agora é um labirinto, né? Consegui passar Não, não dá pra vir pra cá Não 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 Consegui passar, véi O zubabão não passa por aqui Vai ter que dar uma volta Ah, ele quebra os muros Eu tô conseguindo escapar Eu tô conseguindo escapar Uh, o zubabão foi preso Eu sobrevivi Pra criar o vermelhão zoiudo A gente vai usar o zumbi de molde Ó, deixei ele um pouco mais fino Já puxei um zoião pra ele Agora eu vou pintar tudo de vermelho Agora eu vou dar aquele terninho Que ele tem assim no corpo Ó, tô pintando de branco aqui os bracinhos Pra criar a parte da esquerda do terno dele Eu fiz uns detalhes também aqui Tô fazendo aquele Meio que tem um olho, né? Dentro do terno dele E aqui tá o gerador do vermelhão, mano 3, 2, 1 Presta atenção nesse Ih, nasceu um filhotinho Mano, tá aqui, véi O vermelhão Que bizarro esse bicho E cara, aqui tá o azul babão Aqui tá o verdão molenga A raposinha laranja O roxão do bueiro E o vermelhão, véi Esses foram os monstros Que a gente criou de Rainbow Friends Eu traduzi o Minecraft E criei mods Que o Google Tradutor mandou Por exemplo Essa galinha virou o Bob Esponja Então o primeiro mob que eu vou transformar Eu pedi lá no Instagram Uma sugestão E o João falou Pra eu transformar um papagaio Então tá, né? Vou digitar aqui papagaio Ó, vou traduzir aqui 100 vezes e... Temos qual palavra? Lápis, mano Então tá, né? Vamos pesquisar aqui papagaio Que é Parrot em inglês E tá lá, mano Agora eu preciso transformar isso Em um lápis Então beleza Primeiro eu vou excluir Todas as partes do corpo do bicho Cês tão ouvindo meu teclado explodindo? Porque meu teclado tá quebrado, véi Minha tecla Delete não funciona Ó, se eu clico devagarzinho Ó, não funciona Aí eu tenho que dar um So... Cão Aê, tá vendo? Agora eu vou escolher aqui, ó O corpo dele E vou criar um novo cubo Como é que eu crio um cubo? Aqui Tá feito o cubo Ah, tem que deletar a textura também, né? E eu preciso transformar isso aqui num lápis Um lápis é bem tranquilo de fazer, eu acho Aí, ó Temos um lapizinho Quero adicionar outro cubo Que é a pontinha do lápis agora Meu Deus, isso tá terrível Hihihihah Tá maluco, véi? Que horror Tá, eu acho que isso aqui é um lápis Agora eu posso criar uma textura pra ele E começar a pintar Eu tenho que definir uma cor, né? Vai ser um lápis vermelho E vamos pintar aqui o lapizão Nossa, mas essa cor não parece uma cor de lápis Lápis é mais assim, ó Mais escuro, né? Pelo menos os lápis que eu usava Que eram os lápis mais... Mais simples Aí Aí tem a parte da madeira do lápis Que ela é um pouquinho mais diferenciada aqui, ó Ah, moleque E aqui... E aqui tem aqueles detalhezinhos assim Que o lápis tem, ó Pai manja de fazer lápis, filho Esquece Pode me chamar de professor, véi Tô na escola ainda, ó Será que eu já posso... Ih, tirei a ponta do lápis Quebrou Será que eu já posso salvar? Acho que eu vou salvar o meu lápis, véi Vamos lá Vou salvar aqui então Vambora Agora, dentro do Minecraft, vocês sabem Eu vou dar um barra locate jungle aqui Pra gente ir pra uma selva Porque na selva geralmente tem papagaios, né? E deve ser bem engraçado andar pela selva E encontrar um monte de lápis voador Será que tem? Pai, pior que eu não tô vendo nem um papagaio Eu vou ter que gerar um papagaio então Nossa, velho Deixa eu domesticar o papagaio Só pra ver o que que acontece Tá, ele é nosso Agora deixa eu... Deixa eu tentar colocar ele no... Ah, ele não muda quando tá no ombro Sacanagem Eu peguei um disco musical agora Daquela música que meu pai fez no último vídeo De troquei os sons do Minecraft por vida real E eu vou colocar pra tocar pra ver se os lápis dançam Meu Deus, velho Que imagem bizarra São lápis dançarino E a música também, mano Tá maluco? Se você não assistiu, vai lá assistir Eu vou procurar agora outro mob que vocês mandaram aqui no Instagram Tá E eu não vou mostrar qual mob é Eu vou deixar borrado Tá borrado Foi um mob sugerido pelo Carlos E lá vamos nós traduzir 100 vezes novamente Pronto Tá Virou motocicleta Eu tô ferrado pra fazer isso Agora eu vou revelar o mob sugerido pelo Carlos Que é ninguém mais, ninguém menos Que... Não tem em português Spider Que é a aranha, mano Cara, eu acho que isso aqui é promissor Primeiro eu vou remover a textura E eu vou apagar as perninhas Agora, eu tenho uma coisa que pode ser uma motocicleta, né? Talvez se eu diminuir um pouco aqui, ó E transformar isso aqui num guidom Olha só Isso aqui é o... Eu não sei se vocês chamam de guidom aí na cidade de vocês Mas aqui é, mano É um lugar onde segura aqui na frente da moto, tá ligado? Nem ferrando que eu tô lançando a motona, fi Que isso Tá Aqui tem o banco, beleza Eu tenho que puxar as rodas agora Vai dar um pouco de trabalho Tô fazendo aqui meio que o lugar onde vai ficar segurando a outra roda, mano Aí, ó Que isso Eu tô lan... Mano, se isso aqui funcionar, eu vou ficar maluco Como estamos trabalhando com Minecraft A roda vai ter que ser quadrada, véi Não tem como Tá Eu vou dar mais uma incrementada ainda Eu vou fazer a partezinha aqui dos pezinhos Onde você coloca o pé Que isso Isso aqui tá incrível, velho Agora é só pintar Eu vou criar uma textura aqui da motoca E, mano, tacar aqui os pretão no pneu A moto vai ser amarela, véi Aí, ó Tá feita a motinho Agora eu quero ver se ela vai andar de verdade, né? Eu não consegui de jeito nenhum colocar a aranha como uma motocicleta Mas eu fiz algo um pouco melhor Eu fiz um porco de moto, véi Olha Ah, moleque Ah, moleque Pera lá, eu vou colocar uma cela Tá maluco Agora eu tô andando de moto no Minecraft, véi Olha isso aqui Caraca, mano Mas como eu não posso me ver andando de moto Eu vou colocar um zumbizão andando de moto, ó Olha Ah, tá maluco Isso aqui é muito... Ih, eu matei o porco Eu transformei um porco, mano Em uma moto E ficou assim Não ficou muito bom, né? Mas se liga Ó, deixa eu colocar Vou dar um comando aqui, ó Com esse comando aqui A moto meio que vai ficar paradinha Então a gente pode olhar aqui, ó A placa dela, ó A placa 10 Aí tem aqui os guidãozinhos O farol da moto Tem os pezinhos aqui pra você coisar aqui, ó Dá até pra... Dá pra sentar na moto aqui, ó Ó, agora dá pra olhar melhor pra moto, ó Ih, eu consigo andar na moto Que coisa mais bizarra isso, véi Na moral Sensacional Agora eu não vou mais pedir sugestão no Instagram Eu tive uma ideia um pouquinho diferente Eu vou dar um TP aqui De novo pra um lugar aleatório Tipo, menos 3.898 94.444 Do nada E vamos ver O primeiro mob que eu encontrar Eu vou modificar Vamos lá Eu tô num bioma de neve Provavelmente vai ter cabras aqui, não? Cabritas 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 Mano, olha essa montanha Que linda, véi Tá, eu não encontrei nenhum mob Vou dar TP pra outro lugar Tá, eu encontrei umas motos E uns bobesponjas E uma ovelha Então eu vou digitar ovelha aqui Colocar pra traduzir E deu prédio Então tá, vamos importar uma ovelha aqui Chip Ah, tem duas partes Vou modificar a ovelha mesmo Depois eu tiro a lã dela Tirar a textura E eu tenho que transformar isso aqui num prédio Não é muito difícil fazer um prédio, eu acho, né? A não ser que eu faça um super prédiozão boladão, né? Bom, como ela é uma ovelha especial Vou fazer um prédiozão boladão, mano E será que eu consigo fazer, tipo, maior do que ela? Eu posso fazer um negócio gigantão assim Que vai funcionar? Nada me impede de testar, né? Eu posso duplicar aqui também o prédio E fazer um menorzinho aqui do lado, ó Se liga Aí dá pra puxar outro menor ainda aqui do lado, ó Perfeito Três prédiozão Agora eu crio uma textura nova pra ele E eu vou mudar um prédio pra cada cor Eu vou fazer como se fossem prédios youtubers Eu vou fazer o meu prédio no centro Porque sim Aqui, prédiozão do Geleia Não vou fazer nada muito detalhado, não Aí, ó Ah, moleque Chama no prédiozão do Geleia Tem que ter a carinha do Geleia na ponta Coisa simples Ih, que horror Meu amigo Tá feio, hein? E agora eu vou fazer, tipo, umas janelinhas aqui, ó Vai ser redonda mesmo, mano Tô torto o prédiozinho do menino Dá nada E aqui é a entrada do prédio Agora o prédio do Problems Ih, muito fácil Pra fazer a carinha dele também não é muito difícil, né? E claro, fazer as janelinhas do Problems aqui também, ó Fazer aqui Essas aqui são diferentes E uma porta aqui também no Problems E obviamente, como eu sou preguiçoso, vou fazer outra skin super fácil Que é a do Atos, mano Prédio é um do Atos Vai ter uma base de fogo aqui, ó Irado, tá? Não vem chamar de preguiçoso Que eu tô fazendo até uns detalhes aqui, ó Aí, ó Prédio é um do Atos Ah, moleque E as janelinhas serão brancas, mano Agora é só salvar Pronto E se a vida estiver de acordo comigo A gente vai ter uma ovelha Meu Deus do céu São literalmente prédios, velho Que negócio bizarro Olha isso É o prédio do Atos Do Geleio Do Problems O Pop Playtime É um jogo Assustador Então eu pensei Eu vou transformar cada mob do Minecraft Em personagens de Pop Playtime E a primeira mudança Vai ser feita no Enderman Esse homem aqui De três blocos de altura E tá aqui, velho O Enderman Eu só preciso remover a textura dele E, cara, ele é muito parecido com o Hug Eu só vou dar uma movidinha aqui, ó Nos braços dele Pra ficar um pouquinho mais aberto Nas pernas Eu já vou tentar fazer um trabalhinho Um pouco diferente, velho Tentar fazer tipo um joelhinho assim, ó Ele tem tipo umas patinhas assim também É, não ficou muito bom Quer saber? Eu vou focar em mexer na cabeça dele Que é o que mais vai dar trabalho Ele tem tipo uns chifrinhos assim, ó, mano Ó, já tem alguma coisa aqui, tá? Tá bem bizarro Mas é o Hug Então eu acho que tá permitido ser bizarro, né? Tô começando a pintar aqui Antes de fazer o resto Pra eu não ficar me perdendo, ó Que vai ser o zói dele Mano, olha isso aqui, velho Tá ficando muito irado Apesar do que esse zói parece do nubizinho, né? E tá pronto o nosso Hug Do Pop Playtime Cara... É... Ele tá um pouquinho torto, né? O braço dele ficou... Eita, ele tá com uns defeitinhos aqui O braço dele tá meio torto Mas é o Hug, não é? Olha só, eu vou gerar um monte deles aqui Pra eu ver Eita, mano Olha isso aqui Eu quero ver o que acontece Quando eles ficam bravos comigo Nossa Ah, velho Seria muito irado se ele abrisse a boca Igual a do Hug, né? Meu Deus Olha os Hug atrás de mim, velho E cara, essa foi só a primeira mudança De várias que a gente vai fazer ao longo do vídeo E a segunda vai ser decidida por esses potinhos E um deles Tem os monstros do Pop Playtime E no outro os mobs do Minecraft Primeiro eu vou pegar aqui o mob do Minecraft E... Zumbi Agora eu quero ver em quem que eu vou transformar o zumbi Pop Isso vai dar bastante trabalho, velho Eu tenho que transformar isso aqui Numa bonequinha fofa Eu acho que eu tenho um belo trabalho pela frente A Pop é literalmente toda pintada de branco Que é uma boneca Ela tem um cabelo muito vermelho, vibrante, assim Vou criar um olhinho aqui pra ela também Um negócio assim Nossa, ficou macabro E eu quero dar um pouquinho de profundidade no cabelinho dela, velho Ela tem tipo essa chiquinha aqui Eu não sei se é bem isso aqui mesmo É mais ou menos Só tem que cair um pouco mais agora, ó Eu tô gostando, velho Tá um pouco estranho, mas vai ficar bom Eu vou até botar um pouquinho nela aqui E um narizinho, né, mano? Parece um palhacinho Calma, eu acho que aqui pode ser branco o narizinho, ó Ah, pintou tudo, não? Olha como é que tá ficando Ó, eu acho que dá pra aumentar mais um pouquinho ainda Mano, isso aqui tá ficando incrível Olha o que nós temos aqui, velho Cara, eu acho que tá pronto Só vou tentar adicionar mais uns detalhes e... Bora gerar ela aqui no Minecraft Mano! Caraca, velho Olha isso Eita Deu uns buguezinhos ali na textura Mas não tem problema Porque, mano Isso aqui é um zumbi transformado na pop, velho A bonequinha do pop playtime Olha, gerou outro ali Caraca, mano O que é que eu tenho que colocar um spawner de zumbi? Mano, vira um spawner... É um spawner de pop Será que ela me ataca? Nossa, olha isso Então, pra deixar as pops reais Eu vou dar um comando aqui Esse comando aqui vai fazer todos os zumbis ficarem bebês quando eu ativar essa alavanca Não vai não Na verdade, esse comando vai fazer eles virarem bebês Então, vou ativar a alavanca E, mano, agora a gente tem várias popzinhas pequenininhas, velho Isso sim é uma pop Olha só que fofura Mano, essa pop ficou incrível E a próxima mudança foi sugerida por um inscrito no comentário Tá aparecendo aí na tela agora Ele falou pra gente transformar a bruxa do Minecraft na Kissy Missy Cara, isso vai ficar... Nossa, eu não quero nem ver Eu vou tentar trapacear agora com a bruxa, mano Primeiro eu vou deletar esse negócio aqui das texturas E eu tenho que transformar ela na Kissy Que é aquele hug rosa, né? O problema é que eu acabei de fazer um hug inteiro E deu muito trabalho Então eu vou tentar copiar tudo daqui Deletar tudo daqui E colar tudo aqui Pronto A gente tem aqui a hugzinha, a Kissy, né? Sem textura Agora é só arrastar o que é body pra dentro do body O head pra dentro do head O head war pra head war E assim vai Arrasta tudo pra dentro das suas pastinhas Eu acho que eu consegui Agora eu vou criar uma textura nova Kissy E eu vou tentar salvar Se isso aqui funcionar, velho Eu vou ganhar muito tempo Vamos ver As pernas Que isso? Como é que eu vou fazer pra fazer as pernas dela mexerem direito? Porque a perna da bruxa, ela geralmente fica aqui, ó E ela tem que ficar, tipo, aqui em cima Igual a do Enderman, né? Meu Deus, que horror! Eu vou continuar com ele assim Eu vou tentar fazer alguma coisa Pra quem vive dentro de uma caverna A Kissy é um hug rosa, mano Totalmente rosa, assim, ó Muito bonito, por sinal Aqui não é rosa Aqui acho que é amarelo também É, os dedinhos dela ali tem que ser amarelo Ih, mas daí os dedinhos aqui ficou quebrados Vou arrancar esses dedinhos aqui que ficou ruim Agora é só a gente pintar tudo de amarelinho Pinto o resto que tá verde aqui de rosa Meu Deus, atrás tá tudo amarelo Fazer também os detalhezinhos aqui Igual eu fiz no hug Deixar um pouquinho, como se fosse os pelos, né? Porque é um boneco de pano É bem complicado fazer isso Porque é aleatório Eu não vou ficar, tipo, assim É mais fácil sair clicando Só que aí fica, às vezes, meio feio Vou até fazer um k aqui de Kissy, ó Ah, ficou um pedaço sem pintar aqui Temos a Kissy pintada E diferentemente do hug Que tem um sorrisão Monstruoso Aqui você só fica assim, ó Sorrindo sem mostrar os dentes, né? Isso é o que eu me lembro, na verdade Como ela é rosa O vermelho acaba não destacando tanto, véi É um pouco ruim, né? Passar um batonzinho aqui no beijo de baixo, ó E aqui no meio vai ter, tipo, um separadorzinho Pra mostrar que ela tá com os lábios fechados Caraca! Nossa, véi Gê-leão tá um, mano O pai tá muito modelador Agora mete aquele zóião macabro Desses bichos aqui Que são horríveis Eles têm uma pupila gigantesca também Mano! Eu quase esqueci de um detalhe muito importante, véi Ela tem um lacinho aqui azul Que meio que lembra o hug, né? Eu vou tentar recriar ele aqui Eu não sei se eu vou conseguir fazer um trabalho muito bom Não sou modelador Talvez eu seja um bom modelador, né? Nossa senhora, véi Que que é isso, mano? O pai é muito bom Agora eu acho que é só apertar as teclas de carregar a textura aqui E será que funciona, véi? Mano! Rufi os tambores! Carregou Caraca, mano! Que isso? A bruxa tá soltando partícula Nossa senhora Tá muito estranho, véi Se eu quero sobrevivência Ela vai segurar uma poção aqui Caraca, mano! Ela nem segura a poção, véi Tá bem estranho Mas a gente já transformou um zumbi na pop Um enderby no hug E uma bruxa na kiss, véi Eu tô me superando nesse vídeo Depois de transformar uma bruxa na kiss Vou fazer um youtuber escolher por mim o próximo mob Dessa forma aqui Tem três portas Blaze, Endermite e Creeper E na outra porta os monstros do Pop Playtime Tonigon, qual é o mob mais chato desses três? O Blaze, o Endermite e o Creeper? Não é o Tonigon É a folha Vai lá Qual é o que você odeia mais? Dá um motivo aí É Endermite Endermite? Tá bom E olha só Aqui tem os três personagens do Pop Playtime 2 Eu não sei se você já viu alguma coisa Você viu eu jogando Mas você vai ter que escolher um desses três, mano A Mommy Long Legs, né? Que você com certeza conhece aí pelos YouTubes Conheço As pernas compridas rosa É, o Pugapillar que é um cão de centopeia Muito da hora E tem um robozinho que eu não lembro o nome O robozinho tá meio tentador Tá tentador? Mas o Pugapillar parece o Pugapillager Aí eu, é Minecraft Ai, véi, tá bom Tonigon, isso aqui era pra você escolher Qual mob eu vou transformar em qual monstro Então eu vou ter que transformar o Endermite no Pugapillar, véi Como que eu vou transformar isso aqui? Meu Deus, esses bichos mataram, véi Os Rogue não gostam dos Endermites Mas eu tenho que transformar o Endermite em um Pug Que é esse bicho que tá aparecendo na tela, véi Eu vou fazer uma mini versão dele Já que o Endermite é pequenininho Mas eu vou tentar usar a própria Endermite pra fazer isso, véi Pra quem não sabe, ele tem esse meio que tubo aqui, ó E essas partes se mexem individualmente Eu vou tentar replicar aqui Agora eu vou fazer um teste Eu vou salvar isso aqui desse jeito mesmo E vou ver o que acontece com o Endermite modificado Hum, interessante, véi Ó, ele mexe Ah, que isso? Ele tá tremendo Calma Ele mexe meio que balançando Igualzinho o Pug Então essa ideia funcionou muito bem, véi Eu já vou definir as cores pra ele, ó Essas partes aqui são todas azuis Ah, que bom, ele replicou tudo E essa outra parte é toda roxa, véi Vou deixar um roxo bem mais escuro aqui, ó Pra ficar mais assustador Vou subir um pouquinho isso aqui Porque ele tem pernas, tá? E também eu vou fazer um negócio arriscado Eu vou tentar modificar pra ficar maior ainda Vou duplicar aqui Porque até onde eu sei, lá no jogo Ele é gigantesco, véi Só que como eu não tenho certeza Se isso aqui vai dar certo Eu vou ir fazendo por partes Eu acho que isso aqui é promissor, véi Dá pra virar alguma coisa Bu, olha só, mano Tá ficando assim o meu bichinho Eu estou gostando do resultado, tá? Não sei se vai funcionar no Minecraft Mas eu não vou mais testar Tem que diminuir essas orelhas aqui Pra ficar mais parecido com um cachorrinho, né? Aí, ó É um cachorro amaldiçoado? É um amaldiçoado Mas tá aqui, véi Ele é bem sorridente, tá? Muito sorridente mesmo, olha Até mais sorridente que isso, véi Ele vem até aqui em cima o sorrisão dele, ó E tem até uns dentinhos parecidos com os da minha skin Aqui na frente Eu tava quase esquecendo de fazer as perninhas, véi Que é outra coisa que vai dar muito trabalho Porque ele tem umas perninhas separadas, assim, ó E agora a gente pode pintar o pezinho aqui, ó De azul Depois de muitos trancos e barrancos Eu vos apresento Ninguém mais, ninguém menos Do que o Pug Endermite, mano Calma, acho que tá faltando um pedaço Vou atualizar as texturas Três, dois, um Carregou, mano Tá com perninha, tá com tudo, véi Olha só o Pug Endermite Vindo atrás de mim Igualzinho àquela cena do Pop Playtime, mano Caraca, véi Que da hora Ele me ataca? Ah, ele me ataca! É muito estranho esse bicho, mano Ele é um cachorro centopeia O importante é que funcionou, né, rapaz? Eu tava pensando em sortear um mob Pra virar a mom e long legs Mas... Olha só isso aqui, mano Eu não vou deixar de escolher a aranha Pra algum outro mob aleatório, né? Vai ficar perfeito se eu transformar a aranha na momi Aranha, melhor você se preparar Que eu vou arrancar suas pernas aqui, ó E você vai virar a momi long legs É, isso aqui vai dar muito trabalho Mas a momi já é bem parecida com isso, né? Será que a momi já é inspirada numa aranha? Primeiro de tudo, eu vou tentar rotacionar as pernas aqui Pra elas ficarem mais pra cima Igual a da momi Desse jeito Rotacionar pros lados aqui também Que a perna da momi é pros lados, né? Desse jeito Agora eu vou criar meio que uma segunda perna aqui, ó Que a momi faz isso aqui com a perna Meu Deus do céu! Ah, isso aqui vai ficar incrível Eu tô fazendo alguns experimentos Isso aqui parece que tá muito torto, né, véi? A aranha tá toda desengonçada Mas se liga Dentro do Minecraft Ela fica um pouquinho mais certa, ó Antes a perna dela tava aqui E ela tá lá Então acho que eu vou usar esse modelinho aqui pra momi mesmo Primeiro eu vou transformar ela em rosa, né? Que é a cor da momi Todos os cantinhos já estão rosas Agora eu vou selecionar o rosa um pouco mais vivo Aqui pro vestido dela, ó É bem nesse estilinho aqui mesmo Acho que é o vestido, né, véi? Agora eu tô em dúvida se a momi realmente é uma aranha humana Não sei Vou tentar criar também aqui Um sapatinho pra ela Só que ela tem um sapato Nesses pés de trás aqui Ai, pintou a perna toda Agora eu fiz o sapatinho da momi Eu tenho que replicar do outro lado Tem que ser igualzinho, véi Agora eu tô tentando criar uma mão Só que eu não quero fazer só um sapatinho igual na perna de trás Quero realmente tentar fazer uma mão Então vai ficar bem macabro, tá? Mas se é um jogo de terror, né? Tem que ficar macabro mesmo Que isso? Fio aos dedão da momi aqui Ah, moleque! Que da hora! Agora eu vou pra parte mais difícil Que é tentar fazer um cabelo pra momi Não sei se vai ser difícil ou não Mas ela tem esses cabelos, tipo, todo encaracolado assim, ó Nem encaracolado, né, mano? Ele é um cabelo, tipo, um monte de linha mesmo Rodando pra um lado e pro outro E gira e blá 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 E eu vou tentar replicar alguma coisa do tipo aqui, véi Não vai ser muito fácil, não Vamos meter um zoião nessa boneca aqui logo Ela tem uma boquinha assim, sorridente Igual todos os personagens desse jogo, né? Só que é aquele sorridente meio macabro O olho dela é diferente de todo mundo É verde Meu Deus, mano! Calma que eu não acabei Tem que fazer também aqui os cílios Ela tem cílios, ó, mano Ela tem três cíliozinhos aqui em cada olho Ah, e a pupila dela é preta assim, ó Ela só tem um negocinho verde em volta Mano, mano, olha pra isso! Vamos pro Minecraft testar esse negócio? E agora, amigos, estou de frente para a fábrica de PopPlayTime Pra apresentar pra vocês os mobs criados hoje Temos aqui a nossa Kissy Missy lindona, né? Que a gente fez aí Meio bugada, meio bugada, mas tá tudo bom Temos... calma lá, né? Tem que ter esse comandinho pra ela virar bebê Não foge! A gente também tem o Hug, que tá um pouquinho rosa aqui, mano Ficou bonito demais, véi Ficou parecido aqui com a Kissy A centopeia, mano Eita, véi! O Hug tá batendo na centopeia, mano Caraca! Que doideira! E por último, mas não menos importante, temos aqui A personagem principal do jogo PopPlayTime capítulo 2 A Mommy Long Legs Mano, que da hora, véi! Olha só pra isso aqui Hoje eu vou trocar sons do Minecraft por sons da vida real E o primeiro som que eu vou mudar é bem simples É o som de caminhar na pedra Então vamos testar aqui, ó Tá, o primeiro som vai ser bem tranquilo O meu estúdio aqui onde eu tô é de madeiro chão Porém, a parede é de pedra Eu vou fazer o seguinte Eu vou bater aqui na parede E bora voltar pro Minecraft Agora o que eu preciso fazer é entrar aqui no E-Cloud Nos meus áudios, vídeos sons E aqui tá o som de passos Eu vou baixar ele E arrastar pro meu editor de vídeos Agora eu fiz aqui alguns passos, olha Tá vendo? Eu vou precisar separá-los E agora eu tenho que salvar eles individualmente Agora aqui no Minecraft eu posso colocar essa textura Concluído E agora é só testar, mano Eu vou andar aqui Caraca, velho! Parece que tá estourando um monte de fogos de artifício Eu tô curioso pra ver como vai ficar tudo acumulado até o final do vídeo A próxima brincadeira que a gente vai fazer é mudar o som De uma coisa que dropa desse bicho aqui, ó Só deixa esse esqueleto me acertar Pronto, agora sim a gente consegue um disco arranhado E vai ser esse disco aqui A gente vai mudar o disco 11 Então vamos tocar aqui pra ouvir primeiro, tem uma noção? Tá, o bonequinho correndo lá, animaçãozinha Então tá, já sabe, né? A gente vai ter que criar esse som de alguma forma na vida real Eu não sei se vou fazer esse som, mas eu vou fazer algum som pra substituir isso aqui A ideia que eu tive é a seguinte Eu vim aqui no quarto do meu pai, que também é o estúdio dele Onde a gente faz umas lives E, pai, eu tenho um desafio pra você Manda de geléia Olha só, tu vai ter que fazer um som, uma música, alguma coisa Pra eu substituir lá no Minecraft Ó, eu vou ativar aqui o gravadorzinho ali, ó Tá gravando Agora vai lá, canta uma musiquinha aí, alguma coisa Tá bom É uma musiquinha, né? Agora eu vou lá substituir Ó, agora eu tô com o sonzinho do meu pai cantando aqui, ó Vamos ver Eu vou deixar até a risada dele, mano Ó, vou puxar aqui, vou dar uma esticada e tentar fazer umas melodias aqui, ó Tentar dar uma brincada aqui, ó, mano Eu vou botar um efeitinho na voz aqui agora Misturei tudo aqui, ó Virou de terror, pronto Agora, dentro do nosso querido Minecraft, eu vou colocar o disco musical Mas antes, eu vou colocar esse cara que tava me atirando aqui, ó Pra ouvir bem de pertinho, então Ai, velho Pro próximo som eu tive uma ideia muito interessante O villager caminhando tem o som do meu passo Pro próximo som, eu tenho uma ideia muito legal Vou dar TP pro lugar aleatório aqui TP, arroba P, 0, 100 E, sei lá, o número de inscritos do canal agora Se você quiser aqui somente, se inscreve aí embaixo Estamos com 3.75 milhões E vamos ver o que que tem aqui Aê, teleportei Tá, vamos ver a primeira coisa legal que dá pra mudar o som Bloca sem graça Vou colocar no survival aqui, velho Tive uma ideia Eu vou simplesmente trocar o som de dano do Minecraft E a minha ideia é a seguinte Lá no Minecraft a gente caiu O geleia caiu E eu tenho um geleinha aqui comigo Que o vovô Paulo, o pai do muçulmano, fez E eu vou ter que deixar ele cair também Você vai ficar bem, tá? Eu prometo Ô, mano, ó Geleinha, chão Papel do like ali Eu vou jogar ele Não ficou tão bom Desculpa, geleinha Eu te joguei à toa Eu tenho que me der um pouquinho melhor Eu larguei o celular no lugar aqui E vou me dar um dano na vida real Eu vou meio que dar um tapa em mim Então... Ai, doeu Terminei de substituir a textura aqui pelos fons que eu criei Agora é só abrir o Minecraft e dar um F3T E se tudo der certo, tá funcionando Então vamos tentar aqui tomar um dano Primeiro eu vou tomar um daninho de queda Ué? Ó, eu modifiquei um pouquinho E deixa eu testar aqui, sei lá Espanando um zumbi Pera lá, vamos colocar aqui Funcionou, velho Eu coloquei um easter egg Mano, o que que é isso? Deixa eu tomar um dano de queda agora Ah, o dano de queda ele mistura Mano, genial Eu tive uma ideia agora Que é trocar aqui o som do carrinho andando E eu vou usar o som do meu carro de verdade, mano Ó, eu vou colocar aqui o carrinho O som do carrinho é esse aqui, ó É que é um som horrível Eu preciso trocar o som base e o som de dentro Pra sons do meu carro Agora eu tô num lugar um pouquinho mais escuro Porque eu tô dentro da nossa caminhonete E eu vou usar o motor dela Que faz um pouquinho mais de barulho que o meu carro Então eu vou ligar ela Calma, que ligou ar-condicionado Eu não quero barulho de ar-condicionado Como é que você liga, velho? Parou Ó, agora é só o barulho do motor Vou abrir ela aqui Ah, moleque Eu quase bati a porta ali, velho No pilar Fica barulho Tá, eu preciso pegar o som aqui Agora eu vou tentar jogar ele no mine, né Ok, agora eu já atualizei aqui Vamos entrar aqui? Mano, é o barulho do meu carro, velho Que loucura Vários carros Ó Caraca, velho Que bizarro Uma parada que eu não testei ainda É a porta, mano Ela faz esse barulho E aqui em casa tem portas de madeira Então se eu fizer isso aqui Na vida real Talvez eu consiga um som bem interessante Esse aqui vai ser um pouco mais simples Eu preciso escolher uma porta, né? Tem a porta aqui do estúdio Que tá quebrada, inclusive Tem a porta do banheiro Tem essa porta aqui Que é a do meu frigobar Acho que eu vou nessa porta aqui, ó, mano Mano, eu tô simplesmente abrindo e fechando uma porta Pra gravar um vídeo pra vocês Olha o nível que eu cheguei Agora, aqui no PC vocês já sabem É só pegar o som da porta Jogar no editor E separar aqui Os sons certinhos Tá, eu tô de volta no Minecraft Ih Pera Tem alguém abrindo e fechando a porta aqui Eu tô ouvindo Meu Deus Caraca, velho Ficou muito bom Olha, vai abrir a porta ali, ó Meu amigo Que irado Mano, e se eu tentasse trocar o som da água Que é mais ou menos assim Eu tenho uma ideia Esse aqui eu vou tentar fazer uma parada diferente Vou ligar minha torneira E eu acho que isso é o suficiente Agora aqui eu preciso encontrar Onde fica a água, mano Eu não faço ideia Provavelmente aqui em random Aqui, ó Eu vou salvar nessa natação aqui Beleza? Tá, o minezinho tá carregando E vamos tentar mergulhar Ué Pera, será que eu troquei de algum mob que nada? Deixa eu pegar aqui um golfinho Uma tartaruga Vamos ver Não Ih Ó É a tartaruga Ih É o barulho das tartarugas nadando, velho Que loucura Eu vou criar itens do Minecraft Apenas usando imagens do Google Os itens estão todos nessa parede E é só puxar a alavanca pra descobrir o primeiro Que é pão Então eu preciso pesquisar pão no Google Imagens E a gente tem algumas imagens aqui Só que eu quero alguma coisa sem fundo Então a gente vai clicar em ferramentas Cor transparente E eu vou escolher esse pão aqui, velho Que é o emoji Eu posso simplesmente arrastar ele daqui Pra pasta do Minecraft Mudar o nome pra bread E quando a gente entrar aqui A gente vai ver o... Calma Eu esqueci de colocar a textura, velho Agora sim A gente vem no inventário E tá aqui o nosso pão E esse foi só o primeiro De sete itens que eu vou criar Mas enquanto isso Meu amigo Hurt Que também tá criando outros sete itens diferentes E no final de cada item Um jurado vai escolher o melhor Sem saber quem fez Essa é a votação do primeiro nível E... Bri Eu vou pegar os itens na minha mão Ó Temos aqui um filézinho Presta bem atenção nele Ih, você pegou o negócio, velho Mas ó, mano Filézinho aí Bonitola Caramba, ele tá muito realista Esse filé, cara E tem o pão, velho O pão já não tá tão realista assim Você vai ter que escolher Um desses dois aí E colocar ali na moldurinha Ó o que você é favorito Favorito O que eu achei mais gostoso, então Foi o filé Beleza, perfeito Não vou revelar de quem é ainda Agora eu vou revelar o nível 2 pra vocês E é a pederneira Então eu vou pesquisar a pederneira no Google E aparece isso aqui Nossa, eu usei exatamente isso aqui Na gravação de um vídeo Que vai sair aqui no canal De Minecraft na vida real Vale a pena conferir Mas eu não sei se eu vou colocar Esse item lá no Minecraft Talvez, olhando aqui Nos negócios de cima Aparece algo melhor Isqueiro Hum... Parece um isqueiro estranho Vou pesquisar isqueiro Que é mais ou menos a mesma coisa Eu vou botar um desse aqui Que é de acender fogão Esse não é tão simples Vou precisar vir aqui no Photoshop E criar um novo arquivo Nessas dimensões aqui E colar o isqueiro Agora eu tenho que tirar o fundo do isqueiro Perfeito E deixar ele um pouquinho diferente Eu acho que o isqueiro do Minecraft Ele é desse lado Ou desse lado Acho que é assim Agora eu vou mudar um pouquinho A perspectiva dele Aumentar ainda mais o tamanho E agora é só chegar aqui na pasta Onde eu salvei o pão E colocar Flint and Steel A nossa textura tá carregando E vamos ver o nosso isqueiro Ah! Ah! Mano, que bravo, véi! É o isqueirinho Bic mesmo Nossa, eu vou colocar ele aqui Olha que sensacional ele ficou Então bora aqui pro nível 2 E bora ver o que que temos aqui Tá, temos um totem da imortalidade Véi, será que eu vou encontrar isso daqui no Google? Tá, se eu escrever aqui totem da imortalidade Obviamente vai aparecer só coisas do Minecraft, né? Não tem como Então, véi, só vou escrever totem Bom, esse daqui é um pouquinho parecido, né não? Tá, agora é só a gente posicionar todo esse totem aqui Que inclusive não tem nada a ver, né? Deixar ele um pouquinho torto E... É, tá bom Eu não quero tá alterando nada dele Porque dá pra gente modificar as cores Até porque é a imagem do Google, né? Então a gente só deixa assim Então vamos lá 3, 2, 1 E... Totem da imortalidade do Minecraft E esse daqui é o totem do Google Calma aí, véi Que isso daqui ficou muito bom, mano Que isso? Ah, que da hora Pelo que eu sei Quando a gente morre Vai aparecer a imagem na tela Ah, e apareceu mesmo Votação do nível 2 Bri, presta muita atenção, mano Presta muita atenção Leve em consideração O que você quiser Temos aqui O totem da imortalidade modificado aí Ó Caramba Nossa, tá muito bonito isso É, mano Ficou brabo E presta muita atenção também Nesse negócio aqui É a pederneira É o isqueiro Parece o isqueiro que compra na vendinha de 10 reais É, parece aqueles de acender Como é que fala? O fogão assim O fogão antigo que tinha que acender Escolhe aí Coloca na moldura Quero ver Quem você vai colocar aí, mano Esse é difícil Esse é difícil Os dois estão muito bons Mas eu vou escolher O isqueirinho O isqueirinho Beleza Então vamos lá, véi Nível 2 concluído Eu quero o nível 3 O que vai sair? Ah, é sério isso? Ô mano, só tá vindo um item complicado aqui, véi Será que existe pedra luminosa mesmo? Tá, é como esperado, né? Obviamente que não Calma aí que eu achei uma imagem interessante Assim, eu tenho 99% de certeza que esse negócio aqui não é real Mas tá no Google, a gente acredita, né? Então com a mágica da edição Simplesmente vamos ficar copiando esse negócio até formar um bloco Meu Deus, véi Esse daqui tá ficando horrível Mano, agora tá carregando Eu espero que dê certo Então vamos lá 3, 2, 1 E... É... Tá, é... Tá, véi Esse daqui não ficou bonito não, mano Tá muito esquisito Mas pelo menos a gente completou o nível 3, né? É a única imagem que eu achei no Google Chegou a hora de descobrir o próximo item Bloco de grama Eu não faço ideia do que vai aparecer Quando eu pesquisar bloco de grama no Google Você sabe como eu posso fazer pra descobrir? Eu vou te dar 3 segundos pra pensar 3, 2, 1 Pesquisando, né? Obviamente se eu pesquisar bloco de grama Aparecem aqui as gramas do Minecraft Olha, olha o lipão Eu não sei qual grama que eu uso Talvez seja melhor eu pesquisar só por grama Ah, moleque Vou pegar uma grama assim, ó, véi Olha só, eu abri aqui no editor de imagens Os blocos de grama de cima e de lado Então eu vou colar esse negócio Nossa senhora, eu vou ter que aumentar a textura De 16 vai pra 256 Agora eu vou selecionar tudo que é verde E substituir por essa... Por essa graminha Pesquisei em terra e vou copiar essa imagem Pra jogar aqui embaixo, ó Ó, nossa grama tá braba Aqui é tranquilo também A gente só tem que tirar a cor dessa graminha Deixar um pouquinho mais clara E olha na minha mão o bloco de grama Customizado realista do Google, véi Cara, ficou... A divisão aqui ficou um pouco estranha Mas o bloco em si ficou bem legal, ó Bem realista mesmo Eu quero ver como que fica no meio de uma floresta, por exemplo Olha só É, mano, tá... Isso aqui... Tá incrível, tá incrível Esse eu nem vou enrolar, mano Temos aí os dois blocos Pedra luminosa e bloco de grama Os dois focaram em uma coisa mais realista Pelo que eu tô vendo, né Caramba, esse bloco... Esse bloco luminoso aqui tá meio estranho, né Eu gostei muito dessa grama aqui Tá muito realista Então... Então eu vou de grama Também não vou enrolar mais grama Eu já quero criar o nível 4 agora Então vamos ver... Hum... Ovo gerador de porco No caso, um porco, né Ô, irmão Você quer virar o quê? Eu quero virar um... Eu quero ser um porco Mas você já é um porco Esse negócio de ficar falando com o mob E fingindo que é outra voz É... É brabo, véi É brabo mesmo Eu quero só ver o que aparece Quando eu pesquiso porco no Google Ai, véi Ó os porcos que aparecem Eu tô procurando aqui o melhor porco Pra gente modificar Aqui tem um porquinho de pelúcia, ó Mas não é isso que eu quero, não Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou modificar aqui a cor Pra transparente E procurar um porco E transformar ele num item Por exemplo Esse porco aqui Acho que ele é transparente Agora eu vou vir aqui Modificar o tamanho da imagem Perfeito Agora a gente tem um porquinho E eu vou tentar salvar Como o ovo gerador de porco Pig Underline spawn Underline egg Que é porco gerador de ovo Não, ovo gerador de porco em inglês Agora tá carregando aqui a textura do meu porco Vou pegar ovo Ah, qual foi? Não mudou nada Eu mudei esse nome aqui de pig Só pra spawn egg E agora dentro do jogo Meio que... É Não deu muito certo Inclusive todos os geradores Viraram porcos, véi Pra resolver isso Eu vou pegar essa camada de cima E deletar tudo Agora ficou bonitinho Nosso gerador de porco, ó Só que todos os geradores de mob Viraram porco Olha só, véi Tem porco azul Porco laranja Porco amarelo Só que além de mudar o ovo Eu quero mudar o porco em si, né Então a gente tem aqui o porco Agora eu tenho o porco com textura E eu posso trabalhar aqui qualquer coisa com ele Deixar ele gigante Dá até umas pernona pra ele aqui, ó Virou um cavalo Mas não Eu vou pesquisar porco rosto Aqui tem o rostinho de um porco Aqui tem outro rostinho de porco Mas acho que eu vou pegar um desses aqui de emoji Presta atenção Eu vou jogar aqui, ó A carinha dele Meu Deus, que horror Agora eu venho na minha textura do porco Arrasta esse porquinho pequenininho pra cá Na verdade eu já vou colocar o rosto dele direto aqui, ó Perfeito Agora sim, mano Eu vou tirar esse negócio E, cara Que obra de arte Olha esse porquinho realista que a gente tem Agora deu certo Eu vou colocar o nosso porco no chão Nossa, véi Olha esse negócio Que horror Mas, ó Aqui tem as orelhinhas do porco Aqui a cabeça Ali as patas dele, ó Então tá aqui, né O nosso porco realista Já vou colocar ele aqui Agora simplesmente vamos por o nível 4 Ué, uma vaquinha Ô, véi O que aconteceu com a vaquinha, mano? Eu tira ela daqui, véi Transformar a faca do Minecraft Numa vaca do Google Vai ser meio difícil, não? Tá, véi Uma coisa eu tenho certeza A cada desafio fica mais difícil E eu selecionei aqui uma Uma cara de vaca E essa daqui eu vou usar só o corpo dela O problema é a gente colocar tudo aqui Essa daqui é a vaquinha normal que vocês vão ver Porque a partir de agora, véi Eu não tenho responsabilidade Vamos ver isso Ih, carregou Olha isso Mano, meu Deus do céu Tá, o corpinho dela tá ok, né? Essa cara aqui não destaca muito bom Tá, véi Isso aqui é mais um objetivo concluído Modificou tudo aqui Essa texturinha Mas é mob, tá? Então presta atenção Nos dois mobs aí Modificados Que isso, véi? Que isso? Olha essa vaca aqui, véi Caraca, deixa eu olhar pra ela Aqui de frente E esse porco, véi? Meu porco, véi Ó, esse aqui é o gerador de porco Esse aqui é o de vaca Presta bem atenção nos mobs aí Mano, mano Eu não saberia o que eu escolhi Caramba Não, eu tenho que botar nessa vaca Que ela tá muito incrível Olha isso Olha a cara disso, véi Mano, que bizarro Então vamos para o nível 5 Clicamos aqui e... Aparentemente é um zumbi É um zumbi, literalmente Ó, os tipos de zumbi que eu achei São esses daqui Mas o que mais me chamou a atenção É esse zumbi do Plantas vs Zombies E tá aqui o meu zumbi É, sim Tem uma fotinho dele lá dentro Esse aqui ficou muito bom, véi Quer dizer, mais ou menos, né? Ficou meio esquisito Mas pelo menos tá aparecendo aquele zumbi do... Do Plantas vs Zombies Objetivo concluído Nível 5 Bora meter logo aqui o nível 5 Agora vem um porco, né, véi? Mas na verdade é um gerador de Creeper Creeper! Vamos pesquisar aqui E olha só Hum, eu acho que eu quero um Creeper 3D de LED Eu quero a luminária 3D de Creeper Tá aparecendo um monte de coisa aqui Apareceu um vídeo aqui do JP Playz Ah, é esse É esse o Creeper que eu vou fazer Então eu vou direto criar um Creeper aqui no Blockbench E agora com o Creeper em mãos É só eu modificar ele pra ficar daquele jeito, né? Primeiro eu tenho que adicionar pernas normais O que é muito estranho de fazer num Creeper Mas dá Só adicionar umas pernas nele aqui Que negócio amaldiçoado Eu tenho que aumentar um pouco do tamanho dele também E eu vou adicionar uns braços Agora a gente tem mais ou menos esse Creeper da imagem do Google Eu vou tentar salvar essa bodega Só pra ver o que acontece Olha isso aqui, véi Mano, que negócio estranho É um Creeper com braço e perna Que horror Mas a perna dele ficou pra trás Que negócio bizarro Mas tá concluindo o nível 5 Brisinho Você vai ter que escolher entre esses dois mobs hostis aqui Esse é um Creeper e esse é um zumbi Cadê? Toma aqui, ó Pega na mão aí os negócios e escolhe Opina Deixa eu olhar bem pra esse zumbi aqui Tá meio bugado, né? Esse Creeper aqui em pé caramba Eu gostei muito do Creeper Eu vou botar no Creeper Ai, velho Vamos passar agora pro nível 6, véi O que que vai vir? Vai vir o diamante Tá, véi O diamante eu acho que vai ser o mais fácil de todos E eu já achei uma imagem muito interessante de diamante Se liga só como que ficou esse diamante Pô, ficou até bonitinho, véi É, certo que ele tá um pouquinho torto E tá parecendo um funil Mas de qualquer modo É um diamante que a gente achou por aí Então simplesmente podemos vir aqui no nível 6 E ele está concluído Temos apenas o nível 6 E o nível 7 restantes Tô muito curioso pra descobrir o que tem atrás Desse botão aqui Mas vamos apertar esse aqui Tá lá Barra de cobre Eu tenho que modificar esse item Que é uma barra de cobre Porque aparece no Google Pesquisa Google Barra de cobre Olha que bizarro, mano É um monte de barra Que doideira Eu nem sabia que ia aparecer esse negócio E se eu pesquisar somente cobre? Aparece um monte de fio, né? Faz sentido Mas também tem a cor Tem os esmalte aqui, ó Tem umas tintas Eu tenho que decidir agora, mano É muita coisa Tem até cabelo de cobre Eu vou pesquisar em inglês, mano Porque eu sou gringo Eu vou pesquisar copper Ah, aqui tem o minério, ó Uuuuh Nossa, ele é igualzinho do Minecraft Que doideira, mano Eu acho que eu vou pegar uma moeda de cobre Copper coin Aí, ó Moeda de cobre Agora sim Pegar essa moedola aqui Copiar a imagem É só colar aqui no lugar do cobre E mudar o fundo Tira o fundo desse negócio aqui E essa é uma moeda A nossa textura tá carregando E vamos ver o que o nosso cobre virou Piu, 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 piu Olha que moeda brilhante, véi Ela deveria ter dois lados, né? Só que como é Minecraft Mano, na minha mão ficou muito braba Como é Minecraft Ela vai ficar só com um lado mesmo Só vai aparecer esse lado Trabalhando um pouco agora Com riquezas, minérios A gente tem Uma barra de cobre Que virou isso aí E um diamante Que virou isso aí Caramba Os dois tá muito realista Mas esse diamante aqui Meu amigo Tá muito bom Vou botar no diamante Tá chamante Esse diamante tá chamante Atenção, véi Tá lindo, tá lindo Eu vou apertar aqui agora E ver uma espada de ferro A gente completou todas as luzes Mas ainda tem que ver Essa parada da espada Chegou a hora de pesquisar Então Espada Eu gostei da primeira, mano Não tô nem aí Eu gostei da espada Eu só vou dar ali aqui A espadinha Porque essa espada Ficou perfeita E ela parece muito Uma espada de diamante Como a gente tá mexendo Com a espada de ferro Eu vou tirar a cor Desse azul aqui Pronto Agora tem a espada de ferro E... Cara, que legal, véi Carregou a nossa textura E, mano Que brabíssimo A nossa espada de ferro Tá pronta E vamos ver o nível 7 Do Hurtig O nível 7 é o último E eu confesso Que eu tô com um pouco de medo Mas então vamos lá 3, 2, 1 O que é que vai sair daqui E... Opa Isso aqui vai ser super fácil Picareta de ferro É só digitar aqui, ó Picareta E aqui já aparece um monte Eu vou pegar essa daqui Primeira Porque eu acho que é a melhor que tem E agora essa é a picareta normal Do Minecraft Vamos estar atualizando E essa é a picareta do Google Mano Simplesmente essa picareta Que ficou muito boa, véi Que isso A imagem se encaixou certinha E com isso temos o último nível concluído Que é o nível 7 Temos as opções aqui, ó Essa espada de ferro De meio cartunizada E essa picareta de ferro Meio realista aí, mano Presta muita atenção Olha com toda a sua cautela do mundo Caramba Tá muito bonito os dois Eu usarei os dois Tá muito boa essa textura Então, véi Deixa eu pegar aqui, ó Dá pra fazer umas lutas aqui, ó Pssiu, pssiu, pssiu Aí já sai pra minerar aqui Pra espada aí também Essa picareta tá muito boa, véi Que isso Só escolher, mano Só escolher Vai lá, tá difícil Essa aqui vai ser difícil Mas eu vou escolher a espada A espada Bravo, brabo Chegou a hora de revelar quem venceu Temos aqui o filé do Hurt E um ponto para o Hurtão É Temos o isquerinho Bic do Geleia Aqui, né, mano Bonitola Temos a espada de ferro do Geleia Dois pontos para o Geleia O bloco de grama do Geleia Meu Deus do céu Agora mudando um pouco A vaca do Hurtão A vaca ficou muito legal Temos Ninguém mais, ninguém menos Que o diamante do Hurtão E, mano Por incrível que pareça Sobrou Rufem os tambores O Geleia sai Brincadeira, mano Aqui O Creeper do Geleia E Vec Obrigado, Hurtão Por ter perdido aí Eu vou adicionar Tudo que os Youtubers Sempre sonharam Dentro do Minecraft E as ideias Vieram desses Youtubers Cada um me mandou um vídeo E o primeiro É o do Fioripo Então eu vou ativar aqui Pressionar esse botão Uuuuhuuhu Ai, Geleia Tamo aqui num templo do deserto E esse lugar aqui Já tá um saco Eu acho que você devia adicionar Algumas múmias Mega assustadoras Pra assustar a galera O que você acha? Ó, eu já tô aqui no templo do deserto E a primeira coisa que eu vou fazer Pra ficar de terror É colocar de noite Pronto Agora o clima tá muito mais assustador E a minha ideia É colocar múmias Dentro desses sarcófagos Aqui, ó, véi E quando você entrar Bem aqui no meio Todas vão ser jogadas pra você Vai ser um desafio Ai, eu quero fazer elas Chuverem do teto também, véi Então o primeiro passo É colocar alguns ejetores Aqui no meio E eu vou encher eles Com esses ovos Geradores de múmias Eu já terminei de criar o sistema Aqui dentro desse templo Só que agora Nesse programa aqui Eu vou tentar mudar a skin Do zumbi múmia Pra uma múmia A múmia acho que vai ter Essa cor assim, ó Meio estragada, né? E ela tem meio que As faixas assim, ó Mano, eu acho que é bem assim Aí aqui tem os olhos É, na verdade Isso aqui tá parecendo Mais, sei lá Uma textura de um planeta Tive uma ideia Eu vou tentar importar Uma textura aqui Uuuuh Olha essa múmia, mano Modifiquei aqui, véi Agora a gente tem uma múmia De verdade Então bora simular uma situação Pra ver se tá funcionando Ó, o jogador entra aqui e tal Vai lutear Meu Deus Nossa senhora, mano Eu que não vou entrar nesse templo Agora com essas múmias aí não, mano Vou dar um fora daqui Mas essa foi só a primeira De oito categorias Sendo elas Terror Engraçado Redstone Mineração Ferramenta Trap Transporte E mob Ah, e também tem essa última categoria Que é a secreta Que vai aparecer aqui nessa televisão Mas eu não sei ainda quem é E nem o tema E o próximo youtuber É a Nissan Então vamos pressionar E ver o que ela tem pra nós Tá Pra esse negócio da Nissan aqui, véi Eu baixei um mod Que adiciona esse dispositivo De encolhimento pessoal E com esse dispositivo Eu consigo selecionar O meu tamanho aqui Pra ficar pequenininho E será que já dá pra encolher, véi? Vamos ver Olha só Eu fiquei pequenininha aqui E perfeito Eu acho que isso aqui já serve pra Nissan Só que não é só isso Além de poder ficar pequeno Com esse dispositivo aqui Você também pode chegar nos mobs Como quem não quer nada E encolher eles também, véi Olha isso aqui Só quero me tirar daqui Mano, isso aqui é muito engraçado, véi Olha só Eu posso diminuir qualquer móvel Eu tô encolhendo Meu Deus Olha a cabeça desse porco E também eu posso usar Esse dispositivo pra ficar grandão Olha só, olha só Meu Deus do céu Eu tô muito gigante, véi Deixa eu usar aqui num village Meu Deus Os villagers ficaram gigantes também Vai, vaquinha Você tá cansada de ser pequenininha, véi? Toma Meu amigo Isso aqui é muito bom, véi Ah, e vale lembrar Que enquanto eu tô fazendo essas mudanças O meu amigo açúcar Também tá fazendo isso E no final de tudo Esses três jurados vão votar nas melhores ideias Eu quero desenvolver uma técnica Pra pintar dentro do Minecraft Isso sem mods Com esse bloco maravilhoso A mágica vai acontecer Vou colar esse comando aqui É sim, é um comando muito complexo Mas que vai fazer A minha ideia se tornar possível Se eu tiver segurando um item Vermelho Eu vou conseguir pintar o chão Cada um desses comandes blocos Vai representar uma cor Então se eu segurar o corante vermelho Tudo Aonde que eu pisar vai ficar vermelho Se eu segurar o amarelo Aonde que eu vou pisar vai ficar amarelo Mas precisa de mais cor Tudo pronto Agora a gente já pode acender o Vinicius 13 aqui Mas antes de clicar no botão A gente vai lá mostrar pros jurados O que eu e o açúcar fizemos Eu vou apresentar pra vocês agora O meu templo do terror aqui E eu modifiquei o templo do deserto do Minecraft Então entrei no templo vocês aí Vai lá Eles já estão entrando Calma que eu esqueci de colocar no É, tem que ativar aqui o modo, né Agora sim, pode entrar ali, véi Vai lá, vai lá Ai, ai O açúcar não Você é meu competidor Você entra depois Entrei Que isso Puxa Meu Deus Ele bate, ele bate Ele bate Ele bate, ele bate Vamos ver a do açúcar Vamos ver a do açúcar Então, gente A minha ideia é um pouquinho mais simples Mas olha Imagina que você tá na floresta Tipo essa? É, e uma mensagem de desaparece Ah, tá Funcionou, funcionou, funcionou Ok, ok, ok Palmas, palmas Gostei, gostei A minha nota por construção de geleia é 8 8, 8, 8 Não gostei muito não Vai ser 6 A minha nota por construção de geleia Só porque o moço conseguiu matar É 9 9,5 Pode ser, 9,5? A do açúcar eu achei nota 7 Nota 7 Do açúcar é 9,5 Ué, mas o açúcar não teve construção, gente Pelo amor de Deus Que isso, velho Dá só nota Eu acho que eu vou dar uns 3 açúcar Desculpa, moço Mas não teve construção, não Por enquanto eu tô ganhando Sou vencedor Vai lá, açúcar Apresenta essa ideia de agora A minha ideia vai revolucionar o Minecraft Porque eu vou conseguir pintar qualquer coisa Sem nenhum mod Olha só Duvido Se eu apertar o slot 1 Eu consigo pintar o chão de vermelho Que é a cor do corante que eu tô segurando Se eu segurar o corante rosa Eu consigo fazer a pintura rosa Caraca, pera Dá os corantes Funciona comigo? Funciona com você Funciona com qualquer pessoa Se pintar de laranja eu tô 10, hein Verdade A gente pode até desenhar o muca Que cara bom, mano Olha a geleia Olha a geleia Olha a geleia Olha a geleia Tá, agora eu quero mostrar a minha, velho Eu quero mostrar a minha Ó, o que eu tenho pra apresentar pra vocês É um pouco simples Mas eu acho que vocês vão gostar, velho Essas duas maquininhas aqui, ó Tem essa maquininha aqui Que se eu clicar no meu amigo açúcar Ele... O que é isso, cara? Poxa, isso tá muito velho O açúcar virou um anão, mano Ai, meu açúcar Deixa eu aumentar o açúcar aqui Calma lá Vou colocar açúcar Açúcar Aê Eu posso fazer isso aqui também, ó E eu fico pequenininho, né Se eu quiser Com esse controlinho Aí tem esse modo aqui Que eu posso... Caraca, mano Meu Deus Aí, eu vou deixar vocês grandão Pra vocês pensarem grande aí No voto que vocês vão dar Pronto Hugo, qual é a nota pro açúcar? A minha nota pro açúcar é 8, mano A minha nota pro açúcar é 10 Minha nota é 8 Minha nota pro geleia é do mesmo tamanho que eu 10 7 Nota 7, nota 7 Por enquanto temos um empate Eu venci a primeira E o açúcar venceu a segunda Então tá, mano Chegou a hora de ver aqui O que o nosso rei da redstone tem Pro desafio de redstone Vinicius 13 Vou clicar aqui Pressionar esse botão E aí, geleia Beleza? Aqui quem fala é o Vinicius E cara, eu tô aqui Pra te desafiar A fazer uma redstone wifi Aí no Minecraft, hein, velho Quero ver E pra isso eu vou dar um objetivo A gente tem que acender Uma lâmpada de redstone A pelo menos 30 blocos de distância Só que como eu sou hardcore E pra honrar o Vinicius 13 Eu vou fazer 100 mods Então se liga Atualmente você só pode ligar a redstone Assim, mano E eu não tô nem aí Pra fio Não quero fio Então eu vou criar um sistema Que ativa essa lâmpada Quando eu apertar um botão lá em cima A minha ideia é a seguinte Eu vou colocar um funil aqui Subir uma torre bem alta No nosso mundo E aqui no topo dessa torre Tem o liberador Virado direto Pra aquele funil lá Agora eu vou fazer tipo um túnelzinho Aqui só pro item ter um guia E colocar qualquer item dentro disso aqui Aí quando eu ativar Olha só Eu vou pressionar E a redstone vai começar a cair Ativou a distância A gente já tem um sistema de ligar Mas se você quer um sistema Você tem que desligar ele também, né? E não tem nada que eu possa fazer Pra desativar Se eu pressionar de novo Ele só vai cair mais itens E não vai acontecer nada Então, mano A gente precisa usar esse sistema aqui, velho Acho que eu tô falando grego, né, velho? Eu fiz aqui Agora é mais fácil de explicar Quando eu jogar um item aqui Ele vai cair por esse túnelzinho Cair no funil E ativar esse sistema Isso aqui é um flip-flop, tá? Que ativa e desativa Uma carguinha Ele serve pra transformar um botão Que ativa e desativa com um clique Em uma alavanca Que você clica, ativa Clica e desativa E agora a gente tem uma redstone é fai, mano Vou apertar esse botão Apertar de novo E quando o item chegar lá A lâmpada vai desativar Só que caindo é fácil, né? Quero ver fazer um sistema Sem ser usando a gravidade Mas eu aceito o desafio De fazer de lado também, velho Olha só Eu coloquei um ejetor aqui E quando eu aperto esse ejetor Ele atira É, ele é meio Às vezes ele erra aqui o negócio Mas ó, ó a mira Ah, acerta Quando ele acerta A lâmpada se apaga Acende Isso aqui é um sistema feito À distância Se você não quiser ficar tendo esse problema Com o negócio ficar errando aqui, ó É só botar muito alvo, velho Bota alvo por tudo aí Que você não vai se decepcionar, ó Enfim, esse aí é o sisteminha Ele é um pouco complicado Mas... O desafio era fazer redstone Wi-Fi, né? Ninguém falou que tinha que ser bonito Ou compacto E eu concordo com o Vinicius Falando que deveria existir isso no Minecraft Vou tentar colocar esse pistão E esse baú na frente É claro, não vai ativar Mas se eu der esse comando aqui Olha só a mágica Se isso não for impressionante Eu não sei o que que é E dá pra fazer muito sistema Nossa, até eles estão curiosos Pra ver o que que eu tô aprontando Eu fiz esse sistema maluco aqui Quero ver o que que vai acontecer Quando eu ligar tudo isso Aí, ó Já começou, velho Jesus Nossa Eles tão passando de um pro outro Caraca, velho Mano, eu não posso perder muito tempo Bora direto aqui pro Problems Que é um desafio de mineração Eu vou clicar aqui Ver o que que ele quer Já leia Tô aqui minerando, velho Mas tá insuportável, mano Muito chato Então eu queria muito Que você adicionasse uma furadeira Ou algo do tipo assim Pra me ajudar, cara Mano, o que que esse Problems Quer dizer com a furadeira, velho Problems, eu vou ficar te devendo Eu não vou conseguir fazer isso aqui Sem nenhum mod e tal Acho que até é possível Mas eu tenho algo muito legal Que vai ajudar ele Eu vou dar esse comandinho No chat aqui, ó E vai carregar o datapack Agora eu vou vir aqui Em summon board E eu morri, velho Eu dei o comando errado É esse aqui, mano Agora eu tenho aqui Um ovo gerador de Tunnel board Que é uma Tuneladora E, velho Isso aqui é a máquina Que o Problems tá precisando Eu vou entrar nesse negócio aqui E como é que Como é que funciona? Olha 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 Meu amigo Problems Você tava precisando De uma furadeira dessa Pra te ajudar, né, velho Ah, e vale lembrar Que dá até pra pular Com essa furadeira, tá? Mano, ela é muito barulhenta Faz muita fumaça Só que Pelo que o Problems me falou Isso aqui vai ser muito útil Pra ele E ela tem até o próprio inventário Onde você pode guardar Todos os seus itens E... Pra pegar o negócio de volta É só dar uns tapinhos aqui, ó E você recupera tudo, velho Olha, eu acho que é uma boa, tá? Ou também Você pode vir aqui, ó Se você tiver com o comando ativado Da barra Effect Give Arroba P Haste Que é pressa 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Ih, passou dos 9, velho Não pode 255 true, mano Agora você tem esse efeito aqui no inventário Quando você for minerar, meu querido Você quebra tudo instantâneo, mano Você pode fazer isso também, né? Mas eu acho que a furadeira Deveria existir no Minecraft De fato Esse negócio de minerar rápido aqui Não gostei muito, não Perde a graça Enquanto nós fazíamos as criações O pessoal já tava se estressando Com a demora Ô, será que o açúcar já leva Demorar demais, hein, mano? Ah, não sei Tá demorando muito Tô morrendo de fome Mano, sim, sim Mano, eu já terminei as primeiras 4 categorias aqui E agora eu preciso fazer mais essas 4 Que é de ferramenta, trap, transporte, mob E não posso esquecer da secreta, velho Que eu tô muito curioso pra saber Quem que vai aparecer nessa televisão Agora é a hora do Tônigo, mano Ai, o Tônigo tem umas ideias Ai, eu vou clicar aqui Ai, pode falar, Tônigo O que eu adicionaria no Minecraft? Muita coisa Ah Pai, eu acabei de morrer no Nether E seria muito útil se eu tivesse É uma ferramenta meio estranha Se eu falar aqui, você não vai entender É um grappling hook É tipo um gancho É uma arma de gancho que você atira no lugar que você quer E aí, tipo, uma corda te puxa pra aquele lugar Quero ver se ia dar um jeito É, já esperava, mano O Tônigo veio inventar papo de gancho de grudar em bloco, velho Como que eu vou fazer um negócio desse? Eu tô aqui no meio de uma floresta pra poder testar melhor E olha só Eu vou tentar fazer sem mods, tá? Vou vir aqui nesse comando de bloco Colocar em modo repetição Sempre ativo E ó Eu vou colocar pra executar Um comando que teleporta você pra flecha Então, eu vou pegar aqui um arc flecha E será que funciona, mano? Vamos ver Eu vou mirar lá naquela árvore lá, ó Meu Deus! Caraca, velho! Foi muito mais rápido do que eu pensava Pera É, na verdade aqui eu tô seguindo a flecha, né? Olha que irado E você não toma dano nenhum Só que tem uma dúvida Se o esqueleto atirar uma flecha, o que acontece? É Meu Deus, eu fiquei bugado na flecha do esqueleto Eu não consigo sair daqui, velho! Não! Calma, eu posso dar esse comando aqui, ó Pra derrotar todas as flechas Eliminei Pronto, tô vivo É, é meio perigoso esse negócio Apesar de perigoso, velho É muito massa Olha isso Caraca E você faz todo o percurso da flecha certinho É quase um gancho mesmo Que nem o Tônico pediu, ó Ah, mas eu tive uma ideia muito melhor Que os jurados vão gostar mais Eu vou adicionar ela agora Agora eu vou realizar o sonho de todo mundo Que é pôr a armadura em lobos O melhor amigo do homem E pra craftar ela Você vai precisar de dois diamantes E uma barra de ouro Tá aqui Aí fica essa coisa linda aqui Olha só que amorzinho E se caso você não tiver minérios Você consegue fazer com couro Que é muito mais fácil Será que eu consigo tirar a armadura? Consigo Vamos colocar de couro pra ver como é que ele fica E ficou lindão Mas tem como fazer ele ficar mil vezes mais forte Que é fazendo uma armadura de netherite É só você colocar a bancada da ferraria Jogar a armadura de diamante do cachorro aqui E colocar uma barra de netherite, normal E aqui tá Ok, vamos lá Meu Deus do céu, ficou bonito E ele ficou muito mais forte Como você foi um bom menino Toma Olha, eu vou apresentar pra vocês agora Um conceito, tá Não é nada muito complexo Mas algo que deveria existir no Minecraft Que é a redstone wifi, velho Olha só Vou apertar aqui Ó, eu vou ativar aquela lâmpada Sem estar perto da lâmpada Tá vendo? Ó, eu já luto Tá brabo É, velho Ó, é tecnologista Aí você se pergunta, né Ah não, dá pra fazer só Só negócio de Pra cima e pra baixo Usando a gravidade Nananina, não Olha cá, ó Aqui também tem outro conceito Que eu vou acender a luz de longe Presta atenção Às vezes falha um pouquinho É um conceito, né 3, 2, 1 Ativou Falhou 3, 2, 1 Ativou Não falhou Falhou 3, 2, 1 Ativou Falhou Ele tem uma taxa de acerto Tá indo? Aham, só não tá Não tá tendo carga suficiente Então, como eu tava dizendo Aqui ó, acendeu, tá vendo? Ela ativou Muito legal aqui Então, jurados Ah! Que que houve? Cadê? Não tá mexendo Não tá mexendo Não tá mexendo Então, já dei o comando aqui Caraca, mano Que que é isso? Pera, tenta abrir o baú Enquanto ele tá mexendo Ih, não dá Não consigo Abrir Caraca, velho Dá, mas ele fecha Tá, qual é a utilidade Desse negócio, galera? Eu acho que é Esconder o baú, né? Nessa rodada eu me saí mal, velho Galera, tá tudo muito escuro aqui, né? Tô vendo Eu criei um comando Que vai resolver esse problema Olha, olha A gente virou torcha, velho Que isso, velho? Ah, e você vai usar isso Na mineração, né? Boa, boa, boa Gostei, gostei, gostei Pra categoria 5 Eu separei algo muito bacana, velho É um gancho de... De enganchar, né? Olha só É só enganchar nas coisas aí Isso é um gatinho, velho Muito bom, muito bom É tipo isso Tipo Homem-Aranha, velho Caraca, mano Eu tô ansioso pra ver os próximos Eu vou clicar aqui no açúcar Ativei a televisão O tema é trap, velho Vamos ver Ih, velho Engraçado é que o açúcar tá participando também, né? Ele mandou um videozinho De lei eu tive uma ideia muito legal de trollagem Só que eu precisei de um bloco fantasma Acho que só tu pode me ajudar Pra fazer isso Eu vou usar esse mesmo comando aqui Que eu utilizei naquele vídeo De 7 hacks de construções sem mods Isso aqui gera uma areia caindo Só que não cai Isso aqui é uma areia, velho Se eu pressionar F3 aqui, ó Não dá pra entender nada Só tem um monte de letra na minha tela Mas como eu tava dizendo Se eu vier aqui Dar o mesmo comando E tirar esse no gravity Que é o sem gravidade Você vai ver que ele cai, ó Que é uma areia mesmo, velho Agora se eu pegar esse comando Colocar dentro de um bloco de comando E fazer ele gerar uma areia Sempre aqui Ele vai fazer isso aqui E eu vou trocar esse lugar Que tá escrito pedra Pra grass underline block Porque a gente tá num bioma de grama, né? Só é meio arriscado Porque a grama pode ficar um pouco diferente, velho Nem dá pra perceber, né? Mano, ficou perfeito E agora A gente pode pressionar F3B Pra poder ver as caixas de colisão E tudo que é entidade Ou bloco fantasma Fica visível, mano Então a gente pode criar aqui Todo o sisteminha E eu já vou fazer uma armadilha, mano Ó, a gente tem isso aqui Esse comando eu usei lá no outro vídeo Pra fazer areia movediça Aqui eu tô usando pra fazer bloco fantasma E como o objetivo é fazer armadilha Primeiro eu vou eliminar todas essas areias aqui Só pra eu poder fazer um negócio muito bacana Eu vou montar tipo uma cratera gigantesca aqui E ainda vou colocar um monte de espinhos aqui, ó Tá feito É, ficou um pouco bugado por causa dessa água aqui, mano Mas qualquer coisa que cair nesse lugar Morre na hora E como o objetivo é fazer uma armadilha Eu vou construir uma casa E mandar os jurados Quando eles forem olhar Ou até mesmo o açúcar Entrar aqui Só que ao invés de ter esse buraco Vai tá tudo de grama Fantasma Então o boneco vai entrar aqui E vai cair sem nem notar Olha, tá tudo pronto, mano Quando eles chegarem Eu vou dizer assim Aí, mano Entra nessa casa aqui Que lá dentro tem a trap E aí eu vou fazer eles pensarem Que a trap tá lá dentro Mas quando eles chegarem aqui Eles já vão cair Eu só preciso fazer o seguinte Pegar esse comando que tá aqui E colocar assim, ó, mano Barra 7 Comando de bloco E agora é só sair colocando Esse bloco de comando aqui Que vai gerar todas essas gramas falsas pra gente E agora pra parar de bugar esse negócio Eu só vou dar o seguinte, ó Barra, replace Comando de bloco Air E pronto Agora a gente tem a casa Que parece ser uma casa normal Mas quando eles chegarem aqui Pra conhecer o interior Eles vão cair direto no bloco falso, véi E morrer Bora dar uma olhada no que o pai do Geleia Separou pra nós aqui então Meu pai Aí eu vou apertar no botão E... Caramba Caí de novo Eu não consigo voar com essa elytra, mano Seria da hora se tivesse aviões no Minecraft Esse é o meu desafio, Geleia Aviões Olha, então pra fazer um avião Eu preciso de um aeroporto Só que eu vou fazer aqueles aeroportos malucos Em cima da montanha Eu vou dar um comando aqui, ó Barra, fio Vai puxar uma pista daqui Até aqui, ó, mano Essa parte da montanha E tá feita a minha pista de pouso Não tá muito bonita Mas o importante é funcionar, né? Apesar de que um avião normal não pousaria aqui Tô nem aí, véi Agora eu vou vir aqui no meu inventário, ó E eu tenho uma aba de transporte nova Que adiciona aqui os aviões Eu vou pegar aqui um avião de carvalho escuro, ó E temos um avião diferente Tem esse avião aqui Tem esse avião Eu quero esse avião, véi Tá pra andar Como é que andou esse avião, véi? Ah, eu não sei andar no avião Tá, vou meter logo aqui um avião cargueiro, ó Será que eu tenho que apertar R, né? R, liga o motor Liga o motor Aí, vai voar Ah, abriu a interface Meu Deus, eu tô voando de avião, moleque Ah, acabou a gasolina O que que eu fiz? Não, eu vou bater, eu vou bater Ah, voa, ah, voa Eu já tô enjoado desse barquinho aqui Olha isso, sem graça Mal cabia o direito E pra resolver esse problema Eu vou craftar um barco novo Então vamos lá Dois baúzinhos aqui Duas velas aqui Dois laços aqui pra amarrar tudo muito bem E a base E aqui tá Cara, eu nem acredito Meu Deus do céu Cara, pra entrar nele já é até difícil Olha aqui, já deve caber uma família de villardinha inteira Aqui Pode entrar, pode entrar no navio Vamos fazer uma viagem longa Entra aí Os que quiseram vir já tá aqui Agora vamos mar afora Vamos que vamos Eu consigo abrir até as velas, cara E a velocidade também nem se compara E aí, villard? Tá gostando? Eu não tô nem acreditando Que eu já cheguei na oitava categoria Vou apertar essa alavanca aqui E apertar o botão E vamos ver onde o Hurtão está E o que ele preparou pra nós Geleão, eu tava pensando em algo aqui Que eu gostaria que tivesse dentro do Minecraft E mano, eu gosto muito de macaco Tipo, eu amo macaco Macaco é a melhor coisa do mundo Só que tá faltando ter macaco dentro do Minecraft, não é não? Ô Geleão, arruma esse negócio aí pra gente, por favor É, eu sei que você gosta de macaco Hurtão, você fica postando nos stories todo dia aí Ó, não me julga Eu tô no programinha de transformar os mobs E eu vou transformar a cabra Isso porque ela pula E se ela pula, ela é boa pra virar um macaco Aqui eu vou fazer um macaco Eu não sei como é que faz um macaco, véi É meio difícil fazer um macaco, né? Porque ele tem umas perninhas assim, compridas Opa, calma Eu vou tentar fazer uns experimentos aqui Brincar com a perninha dele aqui Isso aqui tá parecendo um macaco, véi? Eu também acho que não Mas se eu pintar ele, talvez vai fazer mais sentido Parece um cachorro? Parece, mas fazer o que, né? Ai que lindo, véi Ai que lindo, meu macaquinho Eu gostei Acho que os jurados vão gostar do meu macaquinho, véi Então tá, o macaquinho substitui a cabra Eu vou testar no Minecraft Que negócio é esse, véi? O que aconteceu aqui, mano? Esse macaco tá tudo errado Vocês viram ali que o meu macaco não deu muito certo? Então eu baixei um modzinho aqui E eu vou apresentar esse macaco aqui, ó, véi Que deveria ser adicionado aí no Minecraft É um macaco bonitinho, vamos combinar, né? Já que o meu virou aquela aberração Eu vou sonhar com ele de noite, véi Essa é a categoria que eu mais tava esperando Pra mostrar pra vocês Que é a das traps E a minha trap tá dentro daquela casinha ali, mano Então vamos aproximar aqui Ó, eu não vou abrir a porta, né? Que vocês tem que ver aí A trap que eu fiz Bora, bora, vai O que é que eu fiz? Mano, eu achei que a trap era depois da porta Mano, não funcionou, véi Essa foi sua ideia, Succar De fazer blocos invisíveis e... É, véi Consegui entrar lá, galera Agora que todos os jurados já viram tudo Chegou a hora de revelar a pontuação Mas eu não poderia esquecer de revelar pra vocês O youtuber secreto com o pedido secreto Então eu vou ativar aqui Mano, eu tô muito curioso pra saber o que vai aparecer nessa TV, véi 3, 2, 1, cliquei Fala, Geleia Eu sei que o Minecraft é um jogo formado por blocos Mas eu adoraria ver uma esfera Que gira mesmo Você consegue? Jimmy, pode deixar que eu já até sei Como é que eu vou fazer isso aqui Eu adcinei um datapack no meu jogo E dando este comando que tá no chat Eu consigo criar uma bola de diamantes, véi E isso é mais ou menos o que ele pediu, né? Mas essa bola não é só uma bola de diamantes normal O Jimmy pediu pra eu fazer uma bola que gira Então eu bati aqui E, véi Presta atenção nesse negócio, mano A bolota vai girando Bate na parede E vira um monte de diamantes Isso é simplesmente surreal, véi E chegou a hora de revelar a pontuação pra vocês Eu ganhei o de terror O açúcar ganhou o de engraçado e redstone Eu ganhei o de mineração O de trap e o de transporte E o resto do açúcar ganhou Ou seja, tivemos um empate Esses são mobs que eu já criei dentro do Minecraft E hoje eu vou transformar mobs em marcas famosas E o primeiro mob que eu quero transformar É ninguém mais, ninguém menos que a tartaruga E eu quero transformar numa marca que eu sou muito fã Essa marca aqui, ó Pra isso eu vou pesquisar a tartaruga E lá vamos nós novamente Pra esse programinha bonitinho Eu tenho que transformar isso aqui em um crocodilo Bom, aqui é a cabeça, né? E isso aqui são as pernas Eu vou remover as pernas Remover essas partes de baixo também Vou aproximar isso aqui do chão, ó Eu não sei como é que é um crocodilo Deixa eu ver Tá, vou tentar criar o lactose aqui basicamente, ó Beleza Eu acho que eu vou conseguir fazer um bom trabalho, mano Ó, parece um pato Ih, olha isso aqui, mano Tá maluco? Que da hora, véi Agora eu posso começar a parte de pintura, ó Posso criar aqui uma textura Lactose Pronto, mano Tá aqui o bichão E agora? Pá Toma, mano Olha isso Tcharam Moleque do céu Olha só esse crocodilo, mano E senhoras e senhores Eu vos apresento O Lacoste dentro do Minecraft Caraca Cara, eu vou até renomear aqui pra Lacoste Porque não dá, mano Não dá, véi Ah, eu escrevi errado Agora eu vou trabalhar com uma marca um pouco diferente Essa marca Não tem nada escrito aqui Mas eu vou mexer com a Coca-Cola E o meu objetivo É transformar esse zumbi gigante Em uma garrafa de Coca Primeiro de tudo Eu vou arrancar aqui tudo E deixar só uma coisa Primeiro que eu vou tentar fazer um negócio redondo dentro do Minecraft Isso não costuma dar muito certo Mas é um grande desafio mesmo, hein Tá maluco? Olha isso Ó Eita asqueira Tá ficando redondo Agora aqui embaixo Tem como fazer um negocinho, ó Pra, tipo Fazer aquela basezinha mais larguinha da Coca Ah, moleque Esquece, ó Geleão Rei das texturas, fi Chama na Coca-Cola Ah, bonito Agora eu tenho uma garrafa que eu posso criar aqui, ó Coca-Cola A Coca, ela tem uma textura meio escura, né Tudo assim, ó Pá, pá, pá Aí, ó Enchi de Coca aqui a garrafa Agora tem que fazer o rótulo, né O rótulo vai dar um pouquinho de trabalho Mas a gente configura aqui, ó Um negocinho mais ou menos assim, ó Acho que é bem aqui, mano Acho que é bem aqui, véi Ah, hi, hi Que da hora E tem que escrever aqui, mano, ó Vamos escrever aqui Eu vou fazer em inglês, mano Fazer em inglês Porque eu sou gringo, ó Coca Tem que pintar a tampa de vermelho também Que a tampa da Coca é vermelha, né Que coisa linda, mano Aqui não tem como fazer transparente Pelo menos eu não sei Ou eu sei Hum... É, não tá muito transparente, né Estamos dentro do Minecraft Pra quem não sabe, zumbi gigante Só pode ser sumonado com o comando Então, let's go Summon Giant E eu preciso pressionar F3T E aqui estamos, mano Caraca, olha só A garrafona de Coca Ah, ha, moleque Que da hora, véi Será que dá pra beber essa Coca aqui? Deixa eu chegar aqui, ó Opa Vamos beber uma Coca aqui, ó Ih, entrei Entrei na garrafa de Coca, véi Não tem Coca aqui dentro É falso, véi É falso Nãah Eu sei que o Iron Golem atualmente é o Capitão América do vídeo da Alexa Mas eu olhei pra lá porque eu achei que ela ia me responder Eu vou modificar o Iron Golem novamente E a marca que eu escolhi dessa vez é uma marca de celulares Isso aqui não é meu celular, velho Mas é uma marca de celulares que é a Nokia Eu vou fazer um Nokia tijolão, velho Ó, mano, nada mal o Nokia tijolão de Iron Golem, né? Que ele é indestrutível E o Iron Golem também é muito poderoso Não chega perto do Nokia, porém é poderoso Tentarei usar um estilinho um pouco diferente aqui que eu nunca usei, né? O pai manja dos negócios, olha aqui Isso aqui vai ser basicamente a telinha do nosso Nokia Eu virei youtuber de Minecraft pra fazer tijolo, fazer Nokia Mas tá meio torto, deixa eu ver Dois e aqui tem três Ih, rapaz, tá torto Tem que fazer os botãozão do Nokia, que era gigantesco, né? Isso é grande os botão do Nokia, mano Porque as vó tinha que achar os negócios, né? As vózinhas mais que não enxerga tão bem Aí, ó, triplicar aqui, né? Mano, olha esse tijolão como é que tá ficando Agora vamos pintar esse negócio aqui, velho Vamos criar textura, eu tô feliz, gente Sabe por quê? Porque eu tô gravando esse vídeo no dia 18 do 5 de 2022 E pra quem não sabe, nesse dia Exatamente 15 horas e 4 minutos A gente acabou de bater 4 milhões de inscritos E esse Nokia aqui vai ser o especial de 4 milhões, mano Pinta tudo aqui o Nokia, ó Ah, moleque, vou pintar aqui, velho Mano, vou aproveitar que eu tô desenhando isso aqui pra agradecer vocês, velho Só tenho que agradecer Porque sem vocês não seria possível Pode parecer às vezes que eu não dou tanta bola Mas eu dou, eu dou muita bola, velho É muito importante pra mim isso, de verdade Eu não sei como é que vocês me aguentam todo dia aqui, né? Mas só tenho que agradecer, né, velho? Brigadão, gente Ih, olha esse Nokia aqui, velho Imagina quando ele estiver lá no meio da vila, velho Eu vou lutar contra o Nokia Óbvio que eu vou Só que ainda faltam uns pedaços aqui Tem que fazer o botãozinho aqui Que ele tinha tipo um botãozinho aqui no meio, ó Aqui, assim, bonitão Hihi Aqui tem uma partezinha preta Que pode estar escrito aqui, ó Nokia Tá escrito Nokia aqui Vocês podem não estar entendendo Mas é porque você não sabe ler ainda, né? Porque tá escrito Nokia aqui Aqui nós temos o Capitão América do último vídeo Mas se eu pressionar F3T atualizando Minecraft E nós temos Ninguém mais, ninguém mais Hihi, moleque O Nokia tijolão Eu vou vir aqui no criativo Pegar uma espada de netherite Porque agora é minha vez de lutar contra ele, né? Então, senhor Nokia, por favor, não me mate Toma Iiii, o Nokia é muito forte, mano Eu não posso morrer no Nokia Dá pra fazer um vídeo, né? Minecraft, mas os Nokia me perseguem Oh, eu quebrei o Nokia! Vocês sabem que o show sempre continua Eu vou procurar agora uma coisa Muito engraçada Eu vou pegar um barco Eu espero que eu consiga mexer com ele, tá? Vou remover a textura Vou... Eita Que que é isso, véi? Não quero isso Tomara que dê certo Tô com medo de não dar certo Ó, eu quero transformar isso aqui Numa marca Muito famosa Que você provavelmente conhece Talvez não tenha na sua cidade Talvez tenha E é exatamente o que vocês estão vendo, ó Só tem que deixar mais fino aqui Eu não vou contar a marca, véi Eu não vou contar a marca Talvez vocês descubram Talvez não Hihi Ó, tá bonitão Eu vou pegar aqui dentro E vou meter os negocinho que preciso, ó Será que vocês vão reconhecer Essa marca aqui, véi? Eu acho que não, mano Acho que essa aqui Só quando eu terminar mesmo Vai comentando aí, véi Desce aí embaixo Não sai do vídeo Porque senão você não vai saber a marca, hein? Ó, ó, ó Eita lasqueira Será que vai dar pra entender? Será que vai ficar bom? Hihi Mano, eu acho que tá perfeito, véi Agora eu posso pegar uma cor amarela Acho que agora vocês já vão entender, né? Pintar tudo aqui dentro Hihi E agora vocês vão descobrir o que que é Tcharam Tcharam Pronto Definido, mano Agora é impossível vocês não saberem o que que é isso aqui, né? Vocês aí, amantes de fast food Com certeza já sabem o que é É uma das marcas mais famosas do planeta, véi Como você não descobriu ainda Tá, se você não descobriu ainda Eu vou te dar mais uma chance agora Acho impossível você não saber o que que é isso, véi Na minha cidade não tem, tá? Não vou julgar se não tiver na sua também A minha cidade não tem nada dessas coisas Mas tá tudo bem, tá tudo bem Eu consigo comer nos restaurantes que tem aqui Agora a hora da verdade É um barco, então vamos colocar na água Meu Deus Meu Deus do céu Tem um... Oh, consigo andar de McDonald's Parece uma mochilinha, mano Que loucura Sensacional Ih, eu consigo pisar nas batatas? Eu consigo pisar nas batatas, né? Eu consigo colocar mobs dentro disso? Eu esqueci que o Creeper não era um Creeper E sim uma tangerina Muito obrigado por assistir e se inscreve O Geleia sabe que você é muito legal Na moral, você assistiu até o final Uau